Olá pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Hoje vamos começar nossa vigésima primeira aula do curso Estatística Aplicada à Psicobiologia, parte 1. E começaremos hoje com um teste novo, análise fatorial. Um teste muito importante, aliás. E agora eu vou conseguir responder algumas coisas que eu prometi lá no começo do curso que estavam faltando. A gente vai começar a responder hoje nessa aula de análise fatorial. Então, hoje veremos duas técnicas, análise fatorial e uma irmã da análise fatorial, que é a análise de componentes principais. Componentes principais para os íntimos PCA. A aula de hoje vai ser uma aula teórica. A gente vai ter depois outra aula de análise fatorial, pelo menos mais uma. E a aula de hoje é teórica, é uma aula motivacional para você entender como funciona a lógica desses dois testes, basicamente. As aplicações desses testes. Sobretudo a análise fatorial, que é muito importante. E aí, na aula que vem a gente vai ver como faz no programa e tal. A fazedura no programa é fácil. Ela não é complicada. Hoje os softwares fazem muito bem. Mas o mais complicado é entender a lógica, a aplicação, tanto da análise fatorial como da análise de componentes principais. Hoje eu vou fazer uma diferenciação básica entre elas, mas depois, na aula que vem, principalmente, eu vou mostrar na conta. Por que a análise fatorial e a análise de componentes principais são diferentes. Tem objetivos diferentes. Então, para começar, eu quero retomar coisas que eu disse na primeira aula. Na primeira aula de todas. Lá atrás. 21 aulas atrás. Então, na primeira aula, eu comentei uma coisa que eu escrevi mais ou menos assim. Eu descrevi algo mais ou menos assim. Falei que qual seria a ideia de uma variável latente. Variável latente. A ideia de uma variável latente seria que, a partir de um grupo de variáveis funcionais, a partir de um grupo de variáveis funcionais, posso descrever posso descrever as características as características de uma variável latente não observada. Não observada. Na verdade, não acessível, né? Porque ela é observada, mas não é acessível diretamente. Então, eu joguei essa ideia, né? De que, a partir de um grupo de variáveis funcionais, posso descrever as características de uma variável latente não observada. E aí, nessa primeira aula de todas do curso, eu falei sobre uma relação de equivalência, né? Então, a gente tem uma forma de equivalência entre, por exemplo, uma certa variável latente e outras variáveis observadas. uma variável observada 1 mais uma variável observada 2 por aí vai, né? Então, isso é uma relação de equivalência. Então, até lembrando da primeira aula mesmo do curso, que quando você fala de memória, por exemplo, ou de hiperatividade, que eu acho que foi o exemplo que eu usei ali. Hiperatividade, na verdade, é uma variável latente, porque ela emerge de um conjunto de coisas, né? Então, de um conjunto de comportamentos. Tem um comportamento 1, tem um comportamento 2. O que você observa são os comportamentos. Não é a hiperatividade. Você observa os comportamentos. A ideia que a hiperatividade, a inteligência, o que quer que seja, seja uma variável emergente a partir da observação de coisas diretas, tá? E agora a gente vai ver como é que a gente faz isso, né? Na primeira aula, eu construí uma lógica básica, uma motivação, né? Então, a ideia decimais, né? Como ou, a ideia de que vai ter um coeficiente que multiplica cada variável, né? E essa multiplicação é um e, né? Então, essa relação de equivalência, agora finalmente eu vou explicar como ela funciona, tá? Então, um dos principais objetivos da análise fatorial é a criação dessa variável latente. Então, a ideia da variável latente é que ela é emergente. Então, a variável latente emerge das variáveis observadas. E aí eu quero trazer aquela discussão da primeira aula de novo, quando eu falo da satisfação, né? Eu perguntar o quão satisfeito você está com alguma coisa, não me diz nada, né? Agora, eu avaliar os comportamentos separados e depois agrupá-los, isso faz com que a satisfação seja um processo emergente a partir das observações dos comportamentos diretamente acessíveis. Então, um exemplo que eu usei é a satisfação com sabão em pó. Satisfação com sabão em pó. Como que eu consigo saber o quão satisfeito você está com sabão em pó? Pedindo para você avaliar coisas diretamente observáveis a partir do fenômeno que eu estou olhando. Então, o branco... O quão deixa a roupa branca? De 0 a 10. Ou o preço... Quanto que você avalia o preço do produto? De 0 a 10. Ou o quanto de espuma? Algo assim, de 0 a 10. O cheiro, o que quer que seja, né? Então, todas essas coisas são atributos observáveis, são variáveis. A partir do agrupamento dessas variáveis, você soma... Você tem uma resultante que seria essa satisfação, tá? Então, é errado, por exemplo, você perguntar o quão satisfeito você está com o produto de 0 a 10. Porque a satisfação é uma coisa que você não observa diretamente. Você tem que fazer a pessoa observar essas coisas para, a partir daí, emergir a satisfação, né? Então, a variável latente é resultado de uma pré-ativação dos comportamentos, né? Mesma coisa inteligência. Então, se eu perguntar para você o quão inteligente você é de 0 a 10, você não mede nada, tá? O quão inteligente você é numa escala de 0 a 10, você não mede nada, não serve para nada. Agora, se eu pré-ativo você com os testes, eu te dou um teste de memória, um teste de atenção, um teste de conhecimento numérico, e eu vou te dando os testes, a partir do agrupamento desses testes vai emergir a inteligência. Então, isso ajuda a gente a entender que quando você pensa que uma variável latente uma variável latente é resultado é resultado de um processo um processo emergente Uma variável latente é resultado de um processo emergente a partir de ativações a partir de ativações ativações trazidas por variáveis observadas observadas Isso ajuda você a entender várias coisas que são enormes discussões no senso comum, mas na psicologia, por exemplo, a psicologia científica séria é meio bobagem, né? Por exemplo, uma coisa que é bobagem, assim, bobagem mesmo é... você... eu vou falar a frase certa, tá? Não vou falar a bobagem tipo, quando você diz QI mede inteligência Tá? QI mede inteligência QI mede inteligência sim Tá? Mede sim, inteligência A questão é você tem que definir o que é isso o que é inteligência Inteligência é o resultado de um processo Tem um monte de gente que foi falando QI não mede inteligência não serve pra nada Isso é um desconhecimento total da psicologia básica Na aula que vem eu vou mostrar um artigo de 1904 que o Spearman discutia exatamente isso Eu vou deixar na descrição, aliás esse artigo de 1904 pra você ver que essa discussão que eu tô trazendo aqui não é uma discussão nova é uma discussão que tá no artigo do Spearman de 1904 que inteligência não é uma coisa que você tem é uma coisa que emerge a inteligência não tá na sua cabeça você não é inteligente você está inteligente né? boa parte das variáveis latentes são assim elas são construídas a partir de um processo onde você entra em contato com o ambiente a partir de certas variáveis observadas e a inteligência emerge desse resultado então quando você pensa em inteligência não é que você tem uma portabilidade dela na verdade ela emerge a partir da sua interação com o ambiente por isso que pra alguns em alguns contextos você é visto como inteligente em outros contextos não porque inteligência não é uma coisa única ela emerge a partir de um processo e pensando por exemplo se você pega o teste de QI baseado no VISC no VAIS ou VISC se for criança se você pega no VAIS o VAIS tem 12 subtestes 12 subtestes então a inteligência o QI que é uma medida de inteligência do VISC ele é o resultado a partir do subteste 1 mais subteste 2 e por aí vai ele é o resultado da medida de todos esses subtestes né? então quando eu aplico o VISC o VAIS em você e você responde cada subteste é como se você tivesse uma pré-ativação de algumas competências logo o resultado emergente disso vai ser o QI que é uma medida de inteligência baseada no VISC é uma medida de inteligência geral que serve pra qualquer coisa? não porque depende do contexto entende? então assim quando você pensa principalmente em inteligência você não é inteligente você está inteligente porque isso depende do contexto tá? então a crítica que você tem que fazer não é que se QI mede inteligência ou não isso é resolvido a crítica que você tem que fazer é quais são os usos possíveis do QI você vai usar o QI pra classificar pessoas? né? ah, e o meu QI é mais alto mais baixo que o seu então se o melhor é o pior aí que tá a bobagem né? você vai usar o QI como horóscopo? porque é por isso que horóscopo é uma pseudociência completa, né? porque é uma coisa que é definida desde quando você nasceu não muda nada e você usa isso como uma desculpa pra te explicar o QI não é isso o QI não tem nada a ver com isso você pode fazer um teste de QI hoje você pode fazer um teste de QI depois de um ano dois pode dar diferença né? porque tem a ver com o contexto tem a ver com a sua mudança tem a ver com esse processo tá? então é muito importante no começo eu definir uma variável latente uma variável latente é o resultado de um processo tá? então tem ainda gente na psicologia que tem essa bobagem assim na psiquiatria mais eu acho que a psiquiatria é bem pior nisso né? de que você carrega algo tipo você tem um atributo dentro de você né? então a doença mental ela tá dentro de você e não é bem assim tá? entender o que é uma variável latente você entende faz mais sentido você perceber que a variável latente é o resultado de um processo de interação e se você percebe quais as variáveis observadas que compõem esse processo de interação e você vê que em uma delas tem um problema né? talvez o tratamento para essa doença mental que quer que seja esteja ali né? ou talvez a sua inteligência seja melhor definida por um componente do que por os outros né? então assim essa primeira aula ela é mais teórica e é uma discussão mais chá de cogumelo mesmo tá? se você tá achando muito vago é porque é mesmo essa primeira aula tá? depois isso vai ficar bem operacional vai ficar uma coisa bem mais fácil de fazer tá? mas entende principalmente para quem é psicólogo tá? aí um pedido tem 33 pessoas aqui quem for psicólogo dá um oi aí fala oi escreve oi por favor tá? você que é psicólogo deve ter um pelo menos né? uma com certeza você é psicólogo você deve eu não coloquei ainda vou colocar logo depois da aula você deve ler o artigo do Spearman que está em 1904 tá? tem mais de 100 anos essa discussão psicólogo não entende psiquiatra eu não vou nem contar nem coitado mas é o psicólogo não entende a discussão de que toda variável latente é o resultado de um processo tá? então você por exemplo isso aqui é uma observação importante né? você pensar que você você não é inteligente você está inteligente está inteligente tá? isso aqui é uma junção de várias coisas tá bom? isso aqui é uma junção a inteligência é o resultado de vários processos de vários processos observáveis comportamentais se der pau e um deles muda muda a inteligência porque a inteligência é transiente isso aqui é chamado fenômeno transiente fenômeno transiente tá? um fenômeno transiente é um fenômeno que oscila mesmo então por exemplo você pode ter um QI super alto pelo teste de QI aí você é acometido por uma doença você tem um acidente né? ou seja existe uma causa ambiental que afetou a sua interação do ambiente afetou a sua causa material aí você teve um problema e aí você o seu QI mudou mas era porque você é inteligente e não era mais? não, é porque mudou a sua história de vida mudou né? você não pode desconectar o fenômeno do tempo do momento onde você está vendo né? e aqui um outro comentário uma outra observação tá? não existe não existe fenômeno desconectado desconectado do tempo né? que aí o tempo seria o contexto onde ele ocorre não existe um fenômeno desconectado do contexto então se você faz um teste de QI hoje né? e o seu QI lá é 110 110 né? esse número te define para o passado esse número quando você faz um teste de QI hoje tá? e deu 110 isso aqui não fala do seu futuro fala do seu passado isso fala de como você está até aquele momento que você faz o teste não fala dali pra frente e quem disse isso? quem disse que todo teste de QI fala do passado do indivíduo e não do presente? Spearman 1904 ou seja é uma vergonha que a gente não lê os textos originais sabe? é muito triste mesmo então assim essa primeira aula é realmente um puxão de orelha no psicólogo e no psiquiatra né? o psiquiatra se quer estudar comportamento e não sintoma tinha que atacar isso também né? tá? mas o psiquiatra é outras questões mas o psicólogo é a misericórdia tá? você tem que perceber que toda variável latente e aí eu falo todo teste psicológico todo teste psicológico quando você faz ele hoje ele não fala do seu futuro ele fala do seu passado né? é igual por exemplo aí pegando a parte médica é igual quando você faz um teste de glicemia né? você quer saber se você está diabético ou não aí você faz uma glicemia né? você faz um faz um exame de sangue e tira uma glicemia aí sua glicemia tá 97 seu valor de glicemia 97 né? essa glicemia fala do seu futuro do quanto vai estar seu valor de glicemia? não fala do valor passado até aquele momento né? aí baseado aí o médico vê baseado que sua glicemia tá 97 até o momento do teste né? ele pode propor uma conduta posterior pra não deixar esse valor aumentar né? mas não quer dizer que vai continuar sendo 97 não dá pra saber né? então assim quando a gente pensa num exame clínico né? glicemia colesterol e tal então o médico vê lá seus triglicérides estão 200 né? aí fala é seus triglicérides estão altos né? tá 200 então vamos fazer alguma coisa então mas não vai ficar alto pra sempre está alto até o momento do teste né? se está alto até o momento do teste vamos fazer alguma coisa aí vamos tomar um remédio fazer um exercício sei lá alguma coisa pra diminuir esse triglicéride por um valor melhor né? porque se você continuar com um valor muito alto pode ter problemas no futuro né? quando você fala na clínica médica isso é mais claro né? quando você fala na clínica médica assim que é baseado numa variável né? em variáveis clínica médica então isso aqui é o triglicéride né? quando você olha a sua triglicéride está 200 você entende que é aquele valor de agora né? nossa minha triglicéride está agora 200 aí comecei a tomar remédio fiz exercício diminuiu né? quando é uma variável observada você percebe né? que isso fala do seu passado por que você não fez isso pra um teste de QI? por exemplo ou pra uma avaliação de depressão né? quando você faz uma avaliação questionário alguma coisa de depressão e deu um valor alto né? você acha que isso te define quando na verdade não isso fala do seu passado até aquele momento não quer dizer que não pode mudar a gente faz isso muito com variável por que a gente não faz isso com fator também? porque a gente gosta da definição né? a gente gosta do diagnóstico sobretudo quando é doença mental a gente gosta do diagnóstico parece que ele dá um limite pra gente né? isso é bom por um lado pra redução do sintoma mas é muito ruim do ponto de vista científico tá? então assim ou o paciente perceber nossa finalmente eu descobri o problema que eu tenho entre aspas finalmente eu descobri né? pro paciente tudo bem é o processo dele mas você como clínico cientista você não deve definir a pessoa pelo diagnóstico sobretudo quando ele é baseado em fator né? porque todos os testes que você fez definem ele até aquele momento não dali pra frente se não pra que você vai fazer uma conduta médica? pra nada não serve pra nada você já está definindo a pessoa tá? então uma pessoa que tem um QI alto ou um QI baixo não muda muito assim o QI não mede isso tá? o QI não é muito diferente de um teste de... isso o Pedro colocou um bom isso bomba no TDAH bomba em transtorno de espectro autista essas coisas tá? então tem que tomar cuidado com isso sabe? de novo pro paciente é uma coisa tá? mas pro estudo científico é outra tá? TDAH por exemplo é uma etiologia muito mal definida mas muito mal definida né? sobretudo no que diz respeito às variáveis geradoras do TDAH o TDAH é uma variável latente em si mas os fatores geradores são muito mal definidos né? então é zoado essa discussão ela fica muito mais profunda no curso 2 tá? mas eu já quero trazer uma questão aqui tá? sobre isso e e é mais que isso quando você vai medir por exemplo é... até coisas bem bem diretas assim é... tem... por exemplo aí só os biólogos entendem né? você vai medir o tamanho de uma ave tá? você tem um passarinho um passarinho assim né? que é o biquinho dele o olhinho a asa perninha tá? isso aqui é medir o tamanho eu quero saber o tamanho da ave né? se eu medir só esse tamanho aqui ó ela em pé né? isso não é suficiente pra dizer o tamanho da ave porque tem aves que são altas mas são fininhas tem outras tem outras aves que são largas né? é baixinho e largo né? ah não então eu vou medir essa distância aqui também né? não mas tem asa tem ave que tem a asa muito grande em relação ao resto tem a ave que tem asa pequena ah tá bom então eu vou medir o tamanho da asa aí eu vou medir o tamanho do pé ou seja você vai descobrir que pra medir o tamanho de uma ave de forma padronizada é um fator você tem que quando você vai medir o tamanho da ave que parece uma coisa super operacional na verdade é uma junção da altura da ave mais o comprimento mais o tamanho da asa mais o tamanho da cabeça e por aí vai pra você conseguir um método padronizado né? pra você conseguir um método padronizado de medida né? que vale pra qualquer ave pra você poder comparar você tem que transformar isso num fator você tem que medir vários pedaços separados né? e aí o tamanho ele emerge como uma coisa além da soma dos pedaços tá? isso se aplica a massa muscular isso você não é frango você tá frango educador físico também né? a quantidade de massa muscular tem uma quantidade objetiva uma porcentagem mas a porcentagem não diz nada porque depende do que a pessoa percebe né? é... é... depende dos referentes que ele tem tá? então isso é muito importante tá? então isso traz à tona uma discussão super importante que é o que é a variável latente né? a variável latente ela existe em muitos lugares tá? muitos lugares se você inventar quase tudo vira variável latente tá bom? e aí a análise fatorial é muito importante pra medir isso pra criar isso tá? é... e aí o... aí temos um outro detalhe importante agora a... a análise de correspondência e o PCA né? eles são chamados de testes de interdependência 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 tá? é... aqui vale já vou deixar só os nomes aqui vale a análise fatorial a análise fatorial tanto a análise fatorial exploratória e a confirmatória é... isso vale pro... pro PCA né? pra análise de componentes principais é... isso vale pra análise de correspondência que é o teste que a gente vai ver logo depois da análise fatorial análise de correspondência é... e um outro teste que a gente vai ver só no curso 2 que chama análise de cluster tá? esses são os 4 principais testes de interdependência e aí é importante separar o teste de interdependência do teste de dependência os testes de dependência você já conhece é... é tudo que a gente viu tá? com exceção do Q² né? o Q² é um teste de... ele entra um pouco na interdependência também tá? os testes de dependência o Q² entra aqui também tá? como teste de interdependência os testes de dependência são os testes que necessariamente você vai ter uma variável independente e uma variável dependente você vai ter essa relação você vai ter uma pergunta que é um sentido né? sabendo a variável independente quero descrever a variável dependente vai ter sempre esse sentido que é basicamente o GLM né? o teste de dependência são todas as variações GLM e suas variações teste T a nova as ancovas tudo tá? então no teste dependente de... no teste de dependência você tem uma relação de dependência no teste de interdependência dependência não as variáveis... por exemplo as variáveis que entram no... no fator a rigor elas não são variáveis independentes ela não é uma variável independente que vai gerar a variável latente a variável latente ela não depende dessas variáveis ela emerge delas isso é uma sutileza importante tá? a variável latente só acontece porque as outras variáveis acontecem tá? que é diferente por exemplo de eu ter grupo e uma certa medida sei lá peso tá? aqui o grupo é a variável independente o peso é a variável dependente mesmo se eu não coletar o peso o grupo existe e mesmo se eu não coletar o grupo o peso existe as duas variáveis existem em si né? e isso é usado nos testes de dependência você cria uma relação entre elas né? em que uma exerce efeito sobre outra correspondência isso Conrado correspondência aqui tá? é tudo bem gente tá bom? na 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 análise fatorial não é assim a se eu não tiver as variáveis observadas eu não tenho a latente não existe a latente não vai aparecer no meu banco de dados tipo QI não aparece o que aparece é o resultado dos testes quando eu coletar os testes e juntar eles aí eu vou criar a variável QI a variável QI emerge então é mais que um teste de dependência não é só isso tá? então as variáveis interdependem tá? é o que que a gente vai ver no curso 1? no curso 1 a gente vai ver a análise fatorial exploratória né? vamos ver o PCA vamos ver a análise de correspondência tá? a análise de cluster vai ser no curso 2 e a análise confirmatória também no curso 2 tá? eu vou falar um detalhe um pouquinho da análise confirmatória mas o grosso dela vai ser no curso 2 tá? mas essas 3 aqui a gente vai atacar ainda no curso 1 tá? são testes muito legais pra pra dar um pouco mais de rigor teórico assim pra algumas coisas tá? tudo bem gente essa diferença? e aí tem uma outra coisa que eu falei antes na verdade eu não coloquei isso numa frase mas agora eu vou vou falar sobre um uso muito importante da análise fatorial a análise fatorial tem vários usos mas um uso bem importante dela é o seguinte vou colocar essa observação essa nova observação sobre o GLM espero que vocês percebam quando eu falo GLM eu estou falando de todos os testes dentro também as anovas todo mundo dentro tá? então o GLM ele é um teste que serve todo teste de dependência é pra isso tá? um teste de dependência ele serve para ele serve para descrever explicar descrever explicar ou predizer descrever explicar ou predizer os parâmetros os parâmetros de uma variável dependente de interesse então GLM é um teste que serve para descrever explicar ou predizer os parâmetros de uma variável dependente de interesse a partir da coleta a partir da coleta de um conjunto um conjunto de variáveis independentes de interesse variáveis independentes teóricos de interesse e covariantes que não foram que não foram controlados na amostragem isso aqui é meio que um resumo das duas últimas aulas do GLM quando você pensa um GLM você vai ter lá a sua variável dependente sua variável dependente e você vai ter um conjunto de variáveis independentes e de covariantes eu quero descrever os parâmetros da variável dependente a partir de um conjunto de variáveis independentes e covariantes é isso que isso aqui quer dizer então mais para frente na aula de regressão eu vou explicar a diferença entre descrever um modelo descritivo um modelo explicativo um modelo preditivo tem essa diferença mas vai ser só na regressão então esse modelo GLM ele serve para descrever explicar ou predizer os parâmetros de uma variável dependente de interesse a partir da coleta de um conjunto de variáveis independentes teóricas de interesse e covariantes que não foram controladas na amostragem então assim o que você quer prever descrever ou explicar é os parâmetros da variável dependente que seria o que? média desvio padrão por exemplo então por exemplo se eu sei se minha variável dependente for sei lá o valor o valor do seguro o valor do seguro do seu carro o valor do seguro do seu carro é a variável dependente do que isso depende? depende por exemplo do carro que você tem é uma variável independente tipo de carro quanto que o carro custa onde você mora qual a sua renda são várias dessas variáveis que são variáveis independentes e alguma coisa que você pode colocar como covariante a sua idade sei lá tempo de casado ser casado diminui o valor do seguro do carro por exemplo isso é um dado interessante seu estado civil muda o tipo de o valor do seguro do carro você pega duas pessoas com o mesmo carro moram no mesmo lugar são vizinhos o casado paga menos de seguro porque eles descobriram que quem é casado bate menos o carro é simples assim então a partir a partir de um conjunto de variáveis independentes e covariantes quando eu coleto tudo isso e agrupo eu vou tentar descrever a média e o desvio padrão da variável dependente que eu quero prever isso é a base do teste de dependência o teste de dependência ele faz isso você tem um conjunto de variáveis independentes e um conjunto de covariantes no seu modelo na sua pergunta de pesquisa quando você junta tudo isso isso vai te dar um palpite sobre a média e o desvio padrão da variável dependente ou seja você está fazendo ou um modelo descritivo ou explicativo ou preditivo depois a gente vai ver a diferença entre eles nas aulas de regressão linear primeira pergunta do dia fez sentido essa parte? essa explicação do GLM fez sentido para vocês? gente tudo bem gente? fez sentido? esse resumão do GLM quando você está montando sua pergunta de pesquisa você começa pela variável dependente aí vai ter cada um dos seus efeitos vai ter as covariantes você junta tudo aquilo e o objetivo de juntar tudo aquilo é para prever os parâmetros da variável dependente então parece que não mas esse raciocínio ele é muito complexo ele é muito elaborado e a análise fatorial ela faz esse racional? não o racional dela é outro não tem essa relação de dependência tá bom? então agora que eu deixei o objetivo do GLM claro eu vou explicar o objetivo desse outro teste eles não tem conexão eles fazem coisas diferentes no caso da análise fatorial a gente tem o seguinte usos usos da análise fatorial e do PCA eles são usos diferentes então aqui a gente tem análise fatorial e aqui o PCA eles tem usos complementares mas são diferentes tá? por exemplo um uso da análise fatorial é a própria criação de fatores criação de fatores então você criar variáveis latentes né? então por exemplo se eu for criar um score de QI né? não basta aplicar os testes e somar os pontos não é assim que funciona eu vou mostrar a matemática tá? mas não é assim que funciona né? você tem que aplicar a análise fatorial tá? você vai criar o score de satisfação não adianta só pegar as questões e somar fazer uma soma direta tá? não é assim porque cada questão pode ter um peso diferente né? e como é que você descobre esses pesos? vem das respostas das pessoas a análise fatorial permite isso tá? isso é a ideia da criação de fatores beleza né? outra outro uso da análise fatorial é o agrupamento de variáveis agrupamento de variáveis então por exemplo você tem um conjunto você tem um conjunto de variáveis você nem quer saber muito o fator né? e é um pouco o negócio do Enem é que o Enem usa outro teste ele usa a teoria de resposta ao item que vem da família da fatorial tá? é mais elaborado mas vem da família da fatorial né? agrupamento de variáveis é assim você tem um conjunto de variáveis você não quer muito você não quer muito saber o fator mas você quer saber como que as variáveis se agrupam né? mais ou menos a cara de agrupamento das variáveis a análise fatorial te ajuda nisso te dá um bom palpite então por exemplo você tem o seu banco de dados eu tenho aqui a variável 1 variável 2 variável 3 né? variável 4 meu banco de dados tá? é e aí o que você faz né? você tem lá as 4 variáveis aí você pode pedir né? pro modelo pra análise fatorial agrupar essas variáveis em grupos que tem correlação entre si então ele vai testar a correlação entre as variáveis e vai ver onde a correlação é mais forte pra agrupar as variáveis tá? na análise fatorial exploratória você vai deixar o modelo decidir quantos fatores vão ser gerados tá? então ele pode pegar tudo isso aqui ó e criar um fator só né? e daí quando ele criar um fator só ele vai você pode pedir para gerar no banco de dados uma nova coluna com o fator tá? então essa coluna aqui ela vem depois da análise depois da análise fatorial exploratória então você essa variável fator ela não existia no seu banco de dados tá? ela não existe a partir das variáveis que você coletou você pode agrupar elas e aí você cria esse fator no banco de dados e aí você pode usar esse fator para outra coisa em outro teste né? então a análise fatorial ela é muito chamada de análise meio porque ela é um meio para um outro teste né? aqui a gente consegue ver um negócio que eu deixei em aberto na aula de manova né? que é aquela ideia da análise por experimento ou análise por bloco né? às vezes a análise fatorial ajuda nisso aqui então por exemplo só para isso eu preciso de ter uma teoria dando suporte é, é bom é bom ter uma teoria porque se você não tiver uma teoria você não tem nem como nomear o fator né? ele cria o fator tipo, ah, eu peguei essas quatro variáveis eu não tenho nenhum motivo para pensar que essas variáveis são correlacionadas mas aí eu fiz uma análise fatorial e ficou bom o fator ele gerou um fator né? aí eu mas qual que é o nome desse fator? se essas quatro variáveis não tem nada a ver uma com a outra né? assim, você até consegue gerar o fator mas ele não não significa nada né? fica ruim tá? é tudo bem gente? tá bom? então depois tem que ver se o, assim tem uma explicação quantitativa do fator ver se ele ficou bom mas tem uma questão teórica né? se você pega quatro variáveis que não tem nada a ver uma coisa com a outra e agrupa o fator não tem sentido né? então um uso um uso importante aqui da da AF né? análise fatorial é na ideia da manova então por exemplo o que é a manova? né? é um experimento em bloco é quando você tem um grupo de variáveis dependentes vou até pegar o exemplo que eu usei na aula de manova que é a da inflamação né? então eu tenho lá proteína C reativa interleucina 6 e eu posso ter outras medidas de inflamação né? então essas duas juntas são minha variável dependente que é o meu bloco a inflamação inflamação e aí eu tenho outras outras variáveis aqui né? que são os meus efeitos né? então eu vou colocar sexo idade por aí vai feminino aqui a idade e um grupo aí eu tenho duas variáveis independentes aqui e tem uma covariante tá? é... então beleza eu tenho essas três variáveis eu tenho esses três efeitos né? sobre a variável dependente né? beleza tá? só que eu tenho esses três efeitos sobre a variável inflamação e a variável inflamação é gerada por duas variáveis né? então aqui eu teria um desenho em bloco né? aqui seria uma manova mancova na verdade que tem uma covariante né? aqui seria uma mancova né? que tá tudo dentro do GLM né? tá? beleza é... mas eu poderia fazer um teste um pouco mais simples né? porque às vezes eu vou fazer o cálculo de amostra disso e fica grande né? então eu poderia fazer um teste um pouco mais simples eu podia que era fazer o seguinte pega essas duas variáveis aqui como eu sei que elas são correlacionadas eu posso transformar elas num fator usando a análise fatorial e aí a minha nova variável dependente vai ser o fator inflamação fator infla né? fator de inflamação e aí essa variável aqui é uma variável só vai ser só uma coluna e aí eu coloco ela como variável dependente aí deixa de ser um experimento em bloco e vira um experimento simples né? então se eu for fazer a análise aqui agora desse conjunto de variáveis versus esse né? aí não vai ser mais uma mancova vai ser uma mancova é mais simples tá? então eu faço essa análise antes análise fatorial antes pra criar o fator né? crio o fator aí eu não preciso mais de um bloco faço uma questão só uma variável uma coluna só e pronto tá? dá pra fazer não é nenhum problema é tranquilo tá? se você explicar que você fez as variáveis dependentes são um conjunto de marcadores inflamatórios e optei por pegar o conjunto de marcadores inflamatórios e criar um fator único que chama de inflamação nenhum problema dá pra fazer e tal o tamanho de amostra fica menor né? diminui um pouquinho o tamanho de amostra não tem nenhum demérito em fazer não tá roubando não tá nada tá? você só tá agrupando essas duas variáveis que tem alta correlação porque você não quer medir o PCR e a interleucina se você quiser medir cada um deles separado aí você faz dois testes né? um pra interleucina e um pro PCR mas você não quer medir ele você quer medir a inflamação né? e aí como você quer medir a inflamação se você agrupar os dois você vai ter aquilo que você quer também um fator que você nomeia como inflamação tá? nenhum problema e isso atende a análise fatorial atende completamente esse objetivo tá? tem um uso ainda mais extensivo disso né? tem um uso mais poderoso inclusive algumas áreas porque aqui só tem duas variáveis dependentes né? como só tem duas variáveis dependentes falar beleza né? é pouco né? duas variáveis dependentes falar um bloco com duas é fácil existe exemplo de onde transformar em fator acaba tirando uma das dependentes não não assim pode ser que você não vai tirar a variável dependente pode ser que o modelo fique ruim então assim na aula que vem eu vou mostrar o que é uma análise fatorial boa ou uma análise fatorial ruim né? o que pode acontecer a variável dependente não pula fora mas pode ser que o modelo fique ruim e aí não vale a pena fazer o fator tá? então assim você criar esse fator inflamatório depende se o modelo ficou bom né? isso Vini se o PCR e a interleucina forem altos o score de fator também é alto né? se a correlação entre PCR e interleucina é positiva né? quando o seu PCR aumenta sua interleucina aumenta né? se a relação entre eles for positiva quanto maior score inflamatório você tiver maior valor nos dois indicadores você vai ter tá? é exatamente assim a interpretação tá? é que depois a gente vai fazer um exemplo mesmo aí eu testo a interpretação mas você tá certo tá? o Vini tá bom? vamos imaginar agora uma outra área do conhecimento que você tem várias várias variáveis dependentes né? todas juntas tá? por exemplo uma área que usa muito aí o o PCA no caso né? é a as ômicas as áreas áreas de ômicas sabe? proteonômica genômica metabolômica sabe essas ômicas? né? então genômica proteonômica por aí vai essas ômicas essas áreas que você pega um monte de medidas da pessoa centenas que são milhares de medidas né? e quer ver um agrupamento dessas medidas em certas funções tá? então imagina que eu tenho lá um certo gene né? eu fiz uma genômica de você peguei lá fiz um D-WAS é que D-WAS é pra grupos grandes de pessoas mas eu fiz um tipo um sequenciamento tá? de um organismo aí vai ter lá o gene 1 a expressão gênica né? do gene 1 do gene 2 do gene 3 até o gene 10.200 então você vai ter um banco de dados gigantesco muitas colunas muitas, muitas, muitas colunas tá? vários genes vários várias proteínas vários sei lá tá? então você vai ter muitas, muitas, muitas medidas tá? todas em colunas muitas medidas contínuas tá? e aí assim você já sabe né? o que você sabe a priori você tem conhecimento a priori e você tem uma ligação entre grupos de genes grupos você conhece mais ou menos né? um agrupamento entre grupos de genes com certa função tá? e vamos imaginar que você tem uma outra variável que são dois grupos é um grupo doente e um grupo controle aqui tem uma última variável que é o grupo aí tem um grupo doente e um grupo controle ô é Welton obrigado você tem um grupo doente e um grupo controle tá? aí o que que eu quero fazer? então imagina um banco de dados assim eu tenho dois grupos uma coluna e eu tenho 10.200 outras colunas com genes com diferentes genes tá? é eu quero eu quero saber quais genes discriminam os dois grupos o controle e o doente tá? você concorda comigo que eu vou ter que fazer se for um teste T eu vou ter que fazer 10.200 testes T você concorda que não faz nenhum sentido eu ficar testando tipo ah, eu descobri que o gene 7.240 tem diferença entre o controle doente né? eu fazer eu fazer 10.200 testes T não faz sentido não faz sentido não faz sentido tá? você nem vai fazer você nem precisa fazer as interações não vai ter interação não vai ter via é tudo são testes T de uma via é a nova de uma via tá? só tem uma via porque só tem dois grupos né? essa é a variável independente só que você tem 10.200 variáveis dependentes você vai testar uma a uma você vai ficar doido né? além de não fazer sentido né? você cai num problema que era uma coisa que eu tava devendo te explicar você cai num problema que é o problema das múltiplas comparações múltiplas comparações esse problema das múltiplas comparações é o seguinte né? como o meu fenômeno tipo os genes né? são um fenômeno que eu tô estudando como o meu fenômeno é dividido em muitas partes muitos pedaços né? 10.200 pedaços né? se eu encontrar diferença em um deles isso na verdade não isso é o que o Eder colocou isso na verdade não diz muito né? uma hora vai dar significante por acaso isso então vamos até colocar uma outra observação aqui né? é a intuição do do Elder foi boa então assim quando quando testo quando dentro de uma pergunta de pesquisa quando dentro de uma pergunta de pesquisa quando dentro de uma pergunta de pesquisa tenho um fenômeno que aqui no caso seria a variável dependente quando eu tenho uma variável dependente quando dentro de uma pergunta de pesquisa tem um fenômeno que é dividido em muitas partes muitas partes é tenho mais chance de erro aí é o erro tipo 1 o erro tipo 1 né? o erro tipo 1 é quando você diz que uma coisa é diferente mas na verdade não é tá? então assim quanto mais testes você faz dentro de uma mesma pergunta maior a chance de encontrar uma coisa por acaso por quê? porque o seu fenômeno que é a expressão gênica é dividido em muitos pedaços muito então o que significa biologicamente na prática o gene 7284 ter dado diferença entre os grupos e os outros não nada né? então o o o o que que acontece mesmo se você fizer uma por exemplo se você for fazer uma manóva tem dois problemas se eu pegar tudo isso aqui e agrupar como um bloco né? o meu tamanho de amostra vai aumentar muito vai ter que ser um tamanho de amostra gigante primeira coisa deixa eu até abrir o g power aqui ó mostrar o g power então imagina que eu vou fazer eu não sei nem se ele vai rodar vou colocar teste manóva efeitos especiais interações ó eu vou colocar é um poder de 80% né? o número de grupos ó eu tenho dois grupos só que é o doente e o controle dois grupos o número de preditores eu não vou não tem covariante né? não vai ter covariante eu vou colocar zero e o número de variáveis respostas são as variáveis dependentes eu vou colocar eu nem vou colocar 2200 eu vou colocar vou colocar sei lá 1000 1000 tá? tem 1000 variáveis respostas ó é 10% 1000 variáveis ó nem 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 dá eu vou ver se ele faz com 500 500 também não faz colocar com 300 aqui eu tô fazendo 300 variáveis dependentes tá? não faz ó tá vendo? é difícil de convergir 200 200 será que ele roda? nem 200 velho 100 tem variáveis dependentes não calcula velho tá vendo? não dá o n fica muito grande tá? não dá ele não calcula é demais tá? não dá pra fazer manobra com tudo isso tá bom? e aí qual que é a saída? né? qual que é a saída desse povo de ômica que tem n pequeno lembra que esse povo de ômica tem n pequeno tem muita variável dependente né? não dá tá? então não dá pra fazer manobra vocês perceberam tá? aí o que que eu posso fazer? eu posso pegar essas colunas né? que são essas variáveis dependentes aqui são essas colunas e eu posso agrupar elas né? eu posso criar fatores mas aí assim o interesse não é o nome do fator o interesse é só reduzir dimensionalidade e aí a gente entra num dos usos do PCA o uso do PCA é quando eu quero reduzir reduzir dimensionalidade dimensionalidade eu quero aqui eu tenho nessa análise eu tenho 10.200 dimensões né? eu tenho 10.200 variáveis dependentes eu quero reduzir isso então você pode fazer uma análise fatorial pra agrupar essas 10.200 em 10 12 grupos por exemplo você pode pedir aqui ele agrupa aqui sei lá um fator um aí vai agrupar lá um fator dois agrupa aqui um fator dez né? então ao invés de comparar 10.200 vezes eu comparo dez vezes eu faço dez fatores né? e aí eu olho dentro de cada fator quais genes fazem parte de cada fator e tento ver uma função comum né? então eu vou conseguir criar aqui fatores né? então eu olho lá um certo fator e aí eu vejo que os genes que estão dentro desse fator são em geral genes inflamatórios né? e aí eu chamo isso de fator um e ao invés de comparar 10.200 genes eu comparo um grupo menor tá? convenhamos que assim o 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 é essa análise né? isso aqui eu faço um PCA né? o PCA eu quero criar eu quero juntar um monte de variáveis aqui pra criar fatores únicos né? fatores simplificados tá? reduzir dimensionalidade seria por mais de ser só com variável não 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 isso não é reduzir dimensionalidade isso é reduzir o experimento reduzir dimensionalidade é você agrupar a variável dependente não perder variável tá? se você tem uma variável dependente ruim pro seu modelo é porque seu modelo é ruim a ideia é que você maximize isso tá? então eu quero usar todos os genes eu não quero jogar nada fora então você pode agrupar esses genes em agrupamentos né? e aí esses agrupamentos você vê lá dentro quais genes compõem cada agrupamento e vê mais ou menos o que faz sentido do ponto de vista da função tá? então o grande uso do PCA é pra reduzir dimensionalidade e é por isso que as ômicas usam loucamente tá? é... tem a diferença entre PCA e LFA é um outro tipo de PCA é a mesma ideia a pergunta é a mesma tá? não muda nada depois mais pra frente na regressão eu explico a diferença do LFA mas é uma diferença só do algoritmo tá? mas... mas é a mesma ideia tá? é... beleza então a gente viu esse uso né? pra ômicas você viu o que eu quero é deixar claro aqui que já mostra a diferença da análise fatorial e do PCA na análise fatorial você quer dar um nome pro fator tá? o objetivo da análise fatorial você quer dar um nome você quer usar o fator você quer pegar as variáveis agrupar gerar o fator e aí usar esse fator pra alguma coisa depois no PCA não você não quer você não quer usar o nome do fator você só quer reduzir o número de colunas tá? eu só quero reduzir variáveis reduzir variáveis é isso que eu quero com o PCA tá? o nome do fator não importa muito porque eu quero meio que agrupar tá? tanto é que a análise mais importante pro PCA é um gráfico né? e pra análise fatorial são as tabelas mesmo tá? na análise fatorial tem o gráfico as tabelas das cargas fatoriais que depois eu mostro como interpreta é a aula que vem a gente vai interpretar e a o gráfico o mais importante do PCA é um gráfico né? que é o gráfico de componentes principais esse é o nome né? então aqui o que importa na análise fatorial é o nome do fator né? e no PCA é a reduzir o número de variáveis tá? então acho que ficou claro né? ver essa coisa de ômicas ajuda muito fazer PCA né? então já viu vários problemas né? são muitas comparações milhares de comparações não dá pra fazer dois a dois porque vai ter muita diferença que dá significante simplesmente por acaso tá? não dá pra fazer manova porque o tamanho de amostra vai ficar proibitivo não tem como tá? então usar o PCA antes de fazer as comparações é a melhor saída tá? e é o que a área usa muito eles fazem muito tá? então você vê que essas análises análise fatorial PCA são por isso que a gente chama de técnicas meio porque elas vêm antes de uma outra análise de dependência tá? e você vê que quando eu agrupo as colunas não tem variável dependente independente eu tô agrupando só né? eu peguei essas quatro variáveis aqui e agrupei num fator né? onde que tá dependente e independente? não tem né? a análise fatorial é uma análise meio mesmo você agrupa cria novas variáveis reduz dimensionalidade pra aí depois testar uma análise de dependência mesmo tá? então a grande utilidade dessas técnicas é pra isso é pra arrumar melhor o seu banco de dados tá? isso vale também pra análise de cluster e pra análise de correspondência tá? então esses testes que a gente vai ver nessas próximas três aulas assim são testes que servem pra você refinar melhor a sua pergunta de pesquisa para fazer um GLM melhor depois tá? claro que tem pessoas que vão usar principalmente a análise fatorial como pergunta de pesquisa que tem outros usos da análise fatorial que eu não expliquei ainda tá? dá pra fazer também mas no caso do PCA ele é bem mais pragmático assim é só reduzir o número de dimensões e acabou tá? então deixa eu falar de um outro uso aqui um outro uso importante do PCA eu quero vender o peixe do PCA como algo importante pra algumas áreas então a área de ômicas você já viu que vai usar bastante né? usa muito pode pegar qualquer artigo de ômica vai ter pelo menos um gráfico de PCA tá? uma outra área que usa muito deveria usar mais né? é a área de ressonância magnética ressonância magnética funcional ou estrutural tá? eu vou falar isso ainda Patrícia que tipo de variável dá pra usar a análise de ressonância magnética funcional ou estrutural poderia usar PCA com muita muita facilidade tá? que assim pra quem não conhece né? você pega o cérebro eu desenho mal você já sabe né? então ó isso aqui é um cérebro isso aqui é o cerebelo isso aqui é o olho tá? só pra vocês saberem aqui que ele tá olhando pra cá tá? o cerebrinho tá olhando pra cá sim tá bom? parece um pato né? mas é um cérebro tá bom? isso então verificar a presença de vez em amostra tem vários usos assim legais na área de ressonância magnética é assim eu tô até com vergonha do meu pato cérebro é se você pegar uma ressonância de 3 tesla né? pra quem nunca nunca viu uma ressonância magnética e tal talvez tenha feito um exame mas a ressonância magnética nada mais é do que um imã gigante né? ela é um imã gigante é tanto é que você entrar lá dentro dá aquela claustrofobia gostosa pra quem quem é estoque e tal mas aquilo é um imã gigante aquele negócio circular os elétrons ficam girando ali né? quando eles colocam uma corrente elétrica e você deve lembrar da regra da mão da regra da mão esquerda né? você pode pôr o campo e tal ver o sentido lá da onda né? e pra pesquisa né? a ressonância magnética funcional serve o seguinte você tem o seu cérebro agora vou fazer ele maior pra não parecer tanto um pato pronto né? o seu cérebro é 3D tem 3 dimensões né? a ressonância magnética ela capta isso ela capta ele gera um campo eletromagnético e esse campo eletromagnético quando ele passa pelos diferentes tecidos da sua cabeça você pode criar uma imagem a partir disso tridimensional então uma ressonância de 3 tesla ela divide mais ou menos o cérebro de uma pessoa comum né? ela divide em 40 mil vóxels tá? um vóxel é um quadradinho né? um cubo né? 3D lá um cubinho tá? isso é um vóxel eu consigo dividir o seu cérebro em mais ou menos 40 mil pedacinhos então imagina que são vóxels bem pequenos né? e cada vóxel cobre um pedacinho do seu cérebro tá? então imagina a gente cai no mesmo exemplo imagina que eu tenho dois grupos grupo A e grupo B e eu tenho aqui o vóxel 1 o vóxel 2 o vóxel 3 até o vóxel 40 mil e eu quero saber se os grupos são diferentes em relação aos vóxels né? vou ter que fazer 40 mil testes T vai dar ruim né? vai dar ruim fazer os 40 mil testes T obviamente né? a gente cai no mesmo problema aí eles deram eles deram uma melhorada né? porque aqui como você vai dividir em muitas partes né? você vai dividir aqui o cérebro em muitas muitos muitos pedaços né? faz tipo uma matriz assim do cérebro né? é... é... cada um desses vóxels como que você quantifica né? cada um desses vóxels aqui ele vai ser ele vai gerar um número vai gerar um número que é um número entre 0 e 255 e esse número entre 0 e 255 é uma matriz de cinza tá? quando ele for 0 ele vai ser todo branco quando ele for 255 vai ser todo preto tá? então o o número que é gerado em cada vóxel então você vai ter aqui pra um certo sujeito 1 você vai ter um valor entre 0 e 255 pra cada vóxel tá? do cérebro dele né? é... esse valor ele é relacionado com o que? muita gente fica usando né? ressonância magnética em pesquisa lê artigos cita né? e não sabe o que é ressonância magneticamente né? aí usa uns nomes meio meio é... calafobético né? tipo assim ah, o cérebro quando eu vi o estímulo o cérebro ativou o cérebro acendeu áreas foram ativadas isso não quer dizer nada tá? então o que que a ressonância magnética mede? de verdade o que que é esse 0 a 255? ela mede a quantidade de sangue ela mede a quantidade de sangue que está passando num certo vóxel do seu cérebro quando você está exposto a uma certa imagem então eu coloco uma imagem aqui né? tem o seu olhinho vendo né? e aí eu registro com você dentro da ressonância eu pego naquele vóxel o que que foi registrado a quantidade de sangue que estava presente naquele momento que você viu a foto tá? então essa quantidade de sangue é uma medida de atividade tá? então um detalhe importante principalmente pra pra psiquiatria também que fica usando loucamente ressonância magnética funcional tá? o que eles estão considerando aqui é que tem diferentes regulagens da máquina você pode regular a ressonância magnética pra ver a quantidade de sangue você pode regular a ressonância magnética pra ver a quantidade de glicose né? é... pra ver a quantidade de gás carbônico tem métricas diferentes dependendo da regulagem da máquina tá? então esse número entre 0 e 255 pode ser a concentração de sangue de hemoglobina né? na verdade que ele mede pode ser a concentração de CO2 pode ser a concentração de glicose tá? primeira coisa quando você lê os artigos não é dito o que ele está medindo tá? primeira coisa não é dito segunda coisa é... além de não dizer né? qual é a relação por exemplo se eu estou vendo uma foto de um carro né? e eu tenho uma certa área do meu cérebro que teve uma maior quantidade de sangue CO2 ou glicose o que que isso quer dizer na prática? né? não sei então uma observação fundamental aqui importante tá? não existe não existe ainda ainda prova da associação a associação entre sangue a quantidade a concentração de sangue CO2 e glicose com processamento de informação tá? o dia que chegar um herói pra todo mundo pra todo mundo que usa ressonância o dia que chegar um herói e mostrar que não existe correlação entre a quantidade de sangue numa área o gás carbônico e glicose e o processamento de uma informação por aquela área se aparecer alguém que mostra isso todos esses artigos de ressonância magnética vão para o vinagre todos tá? sem exceção então cuidado tá? cuidado com a feitiçaria tá? ressonância magnética estrutural é diferente a ressonância estrutural é outra coisa porque aí se avalia a espessura da área aí não é uma medida de sangue é uma medida de espessura mesmo quantidade de nervo né? aí tudo bem tá? mas ressonância magnética funcional cuidado tá bom? então a atividade elétrica é EG eletroencefalografia atividade elétrica tem outros usos tá? mas também o que tem de feitiçaria olha nem te digo tá? não tem nada a ver com atividade elétrica se eu usar uma ressonância magnética pra usar ver a sua atividade elétrica eu vou te eletrocutar você vai morrer e eu não vou tirar nenhuma informação tá? então não é é atividade hemodinâmica em geral tá? uma atividade hemodinâmica mas de novo eu caio no mesmo problema gente tenho lá dois grupos e 40 mil voxels né? aí como é que eu faço? né? aí o pessoal começou a inventar um negócio que chama Atlas né? o cara da ressonância magnética porque é legal explicar isso aqui pra mostrar o problema né? inventou um bagulho que chama Atlas né? aí tem vários tipos de Atlas também é outro caos né? outro caos aí o que é o Atlas? né? o Atlas é o seguinte você pega certos certas áreas de interesse né? ela organiza organiza áreas de interesse e aí as áreas de interesse são chamadas o popular jargão ROE o ROE dois jargões de quem usa ressonância magnética falar os ROE's né? e essas medidas essa medida de sangue, gás carbônico ou glicose quando ela é sangue ela é chamada de BOLD 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 a quantidade de oxigênio no 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 certo voxel tá? aí os Atlas fazem o seguinte eles pegam estruturalmente mesmo né? pega certos grupos de voxels né? e agrupam eles pra colocar que esses voxels tem uma certa área em comum né? então tem essa área aqui isso aqui é a área 1 né? então você não precisa medir fazer o teste T pra cada voxel você faz o teste T pra todas juntas né? agrupa todos esses voxels numa área e aí em vez de comparar 40 mil você compara menos né? então uma coisa muito importante da ressonância magnética é você definir os seus ROE's então ah eu tenho um ROE pré-frontal pego uma área aqui né? uma área pré-frontal A2 pego uma outra área sei lá visual depende do seu fenômeno tá? cada fenômeno de pesquisa que você verificar você vai ter ROE's diferentes né? uma área aqui atrás tal chamar de área 3 por aí vai tá? e aí ao invés de comparar 40 mil áreas você compara menos áreas né? é... só que mesmo assim às vezes é muito mesmo assim às vezes é muito tá? e aí o que você pode fazer é pegar as áreas e fazer um fator fazer um PCA das áreas você pode fazer um PCA das áreas quando você tem muitos ROE's quando você tem muitas áreas de interesse você pode fazer um PCA das áreas para ficar com menos áreas e fazer menos testes de comparação tá? esse é um outro uso do PCA que é muito importante para a ressonância magnética tá? uma outra área da genética que usa muito PCA é o GWAS Genome-Wide Association Study usa muito PCA também que é grandes populações uma cacetada de gene eu agrupo esses genes em coisas que tem comum né? então já viram que essa análise principalmente o PCA tem usos muitos usos tá? tem área do conhecimento que o cara só conhece PCA não sabe nem o que a testeteia nova só PCA tá? então o grande o grande objetivo aqui do PCA o grande poder do PCA é reduzir dimensionalidade e aí vale para uma infinidade de áreas né? as ômicas ômicas estudos de ressonância né? fMRI estudos de ressonância é... o GWAS também né? então é... é... é muito útil tá? e uma característica importante do PCA uma observação é que o... o PCA ele só agrupa tá? não precisa ter uma variável latente então por exemplo quando eu pego essas áreas aqui e agrupo por similaridade né? é... quando eu agrupo as áreas por similaridade eu não quero gerar um fator eu não quero gerar uma variável latente eu só quero agrupar né? então o... o PCA não necessita de variável latente então assim perceba que o objetivo do PCA ele é muito mais pragmático né? eu tenho muita variável que eu quero comparar e eu quero diminuir esse número de dimensões eu quero reduzir a dimensionalidade colocando essas variáveis em agrupamentos com correlação alta né? então ao invés de eu trabalhar com 40 mil vox eu trabalho com 15 grupos 15 grupos de áreas por exemplo tá? então qual vai ser o nome de cada área eu posso ver uma função relacionada com cada área mas não é uma variável latente tá? então é só um jeito de reduzir meu tamanho da minha pesquisa tá? então ficou clara a ideia do PCA? tá? o PCA não tem a ver com variável latente ele tem a ver com agrupamento mesmo reduzir trabalho reduzir número de variáveis tá? ele é mais honesto nesse sentido assim é bem reto e direto não necessita de variável latente só o agrupamento das variáveis tudo bem gente a ideia do PCA tá? a lógica básica da conta da conta não mas o espírito do PCA ficou clara as aplicações pra vocês gente por favor tem sentido? tá? depois eu vou mostrar no computador como é que faz tudo isso tá? mas não agora mas eu só quero deixar clara a lógica tá? então beleza pra quem é povo do rato povo da célula né? povo da neurociência usa muito isso tá bom? então é super legal tá? já então eu falei dos usos principais então apresentei vendi o peixe do PCA muito legal quando você for ler um artigo genética o neurociência que usa essas técnicas você vai olhar o gráfico lá é um PCA beleza agora a análise fatorial mesmo na análise fatorial a variável latente é importante né? então pra criar o fator né? usar o fator pra agrupar variáveis é pra agrupar variáveis também é importante mas tem um outro uso mais legal da análise fatorial que é pra validação validação de escalas validação de escalas escalas para amostras tá? então esse é um dos principais usos da análise fatorial tá? pra validação de escalas e aí como é que funciona? então imagina um questionário né? eu vou dar até um exemplo de um questionário que eu fui da banca que chama DASS D-A-S-S tá? esse questionário é um questionário que avalia depressão ansiedade e estresse tá? depressão ansiedade stress scale tá? o nome é bem direto e esse questionário tem 21 questões então 7 de depressão 7 de ansiedade 7 de stress tá? então quando você aplica esse questionário num conjunto de pessoas o que que você vai ter? você vai ter o sujeito na linha né? as pessoinhas na linha e na coluna você vai ter a questão questão 1 questão 2 até a questão 21 questão 2 questão 3 até a questão 21 esse é o banco de dados que você tem tudo bem gente? imaginar o banco as pessoas respondem as 21 questões vai ter a pontuação de cada pessoa em cada questão até a 21 beleza tá? esse questionário ele foi criado na Austrália tá? por um grupo australiano então foi feito em inglês né? questionário beleza aí uma mocinha resolveu ah, queria traduzir o questionário em português aplicar aqui né? e tal pula, só traduzir vale? não só traduzir não é o suficiente né? então quando você pensa em validação e eu coloco isso entre aspas porque muita gente usa o nome validação errado por exemplo quando você fala validei minha escala isso tá errado você nunca valida uma escala né? você valida a escala para os dados mas você não valida a escala em si a escala não é válida em si ela é válida para os dados que se aplicou para validar né? depois eu vou dar mais detalhes em relação a isso mas isso é um erro generalizado tá? é um erro generalizado você nunca falar por exemplo se te perguntarem numa banca mas você usou uma escala validada já saiba que a pessoa não sabe do que está falando de análise fatorial tá? a escala não é validada o que é validado são os dados onde você da onde a escala foi gerada tá? mas eu vou dar mais detalhes pra isso daqui a pouco então ó foi aplicado na Austrália uma mocinha queria traduzir aqui posso aplicar aqui no Brasil? tá bom aí foi o mestrado dela né? ela fez o seguinte tem algumas fases tem a primeira fase que é a tradução vem em outra língua você tem que traduzir aí tem a adaptação o Bruno colocou né? a adaptação cultural adaptação da escala né? é... aí a adaptação cultural é ver palavra ver coisas que ficaram mal entendidas ver... é... tradução mesmo então ele chama de back translation tem o nome disso back translation que é assim você traduz do inglês pro português pede pra alguém traduzir do inglês pro português depois do português pro inglês de volta né? então uma pessoa traduz do inglês pro português aí dá pra um professor de inglês traduzir do português pro inglês né? fazer o contrário e ver se bate e ver se fica próximo isso é um método outra coisa é a adaptação de palavra de regionalismos coisas do tipo tá? então é... tem essa primeira parte a tradução a adaptação da escala é... e aí tem a... a análise fatorial mesmo aí na ideia da análise fatorial é o seguinte como a escala já tinha essa proposição de divisão né? é... 777 né? o que que seria esperado você fazer né? tem algumas técnicas tá? tem alguns jeitos de testar muita gente já começa pela análise confirmatória outros fazem a exploratória depois a confirmatória o resultado é tanto faz tanto faz você pode começar pra ler a exploratória depois ir pra confirmatória tanto faz tá? é... assim os trabalhos mostram que não tem um jeito melhor assim o importante é que os indicadores fiquem bons tá? então assim ó imagina que eu tenho as minhas 21 questões e eu vou pedir uma análise fatorial exploratória tá? o que que a análise fatorial exploratória faz? ela pega essas 21 questões e agrupa elas em função da correlação tá? as questões que são mais correlacionadas das pessoas vão fazer parte do mesmo grupo né? e aí por exemplo vamos supor que ele monta aqui ó três grupos então vai ter o fator 1 fator 2 fator 3 ter o mesmo número de fatores não é necessário mas não é suficiente pra ver se validou tá? você tem que ver se dentro de cada fator as questões são as mesmas também às vezes pode ter troca de questão às vezes pode ser uma questão pode ter uma questão que fica de fora fica sozinha né? pode acontecer tá? né? aqui na análise fatorial você tem que ver se bate o número de fatores e as questões dentro do fator questões dentro do fator tá? né? e aí a gente tem dois desfechos dois resultados tá? quando a análise fatorial bate quando bate o fator e os fatores e questões né? tá tudo certinho dividiu certinho 777 dividiu lá tudo igual a escala original aí você você fala que você fez uma uma validação para a amostra x você fez uma validação para aquela amostra não sei se vale pra qualquer amostra mas pra amostra que você testou validou para aquela amostra tá? se não bater se não bate tipo tem menos fator tem questão que pulou teve troca de questão por fator né? não bate fatores e questões aí você não chama de validação você chama de adaptação a adaptação da escala para a amostra x tá? adaptação da escala para a amostra x então essa diferença entre validação e adaptação é quando validou é quando deu igual quando não deu igual por alguma diferença deu uma adaptação tá? e as vezes é muito legal quando dá adaptação foi o caso da dissertação dessa mocinha né? que ela fez o seguinte ela fez aqui no Brasil né? então quando ela fez a escala no Brasil o Tass dividiu bonitinho ficou lá 7, 7, 7 depressão ansiedade estresse bateu bonitinho aí por acaso ela foi no congresso e ela conheceu uma outra pesquisadora que estava validando essa mesma escala em Portugal a mesma escala né? e quando ela fez lá na amostra em Portugal não deu três fatores deu dois né? acho que deu um deu deu 14 e 7 uma coisa assim ou 15 e 8 algo assim né? e aí ela notou que as questões de depressão e ansiedade ficaram juntas para os portugueses de Portugal né? e aqui tá então o que acontece? lá em Portugal ela fez uma adaptação da escala né? isso mostra porque os dois falam a mesma língua né? brasileiro e português falam a mesma língua tá? isso mostra uma diferença cultural fantástica fantástica eu falei quando ela me contou isso nossa junta com essa moça aí e faz um artigo falando das diferenças culturais porque é muito importante parece que aqui no Brasil a gente tem uma separação latente entre depressão e ansiedade então você tem pessoas que estão deprimidas não necessariamente estão ansiosas tem pessoas que estão ansiosas não necessariamente deprimidas em Portugal não parece que é junto né? parece que não tem como estar ansioso sem estar deprimido e vice-versa por meio dessa escala né? muito interessante muito interessante isso mostra diferenças de culturais né? de como é que você explica isso né? então por exemplo isso é uma lição interessante para um psiquiatra o psiquiatra sai do Brasil vai atender em Portugal tá diferente né? aí ele se sente lá a síndrome do impostor ataca ele pô não tô conseguindo fazer nada direito porque tem questões culturais não é só a língua né? então fantástico esse trabalho essa diferença aqui foi muito legal de ter encontrada né? ver que uma certa cultura um certo grupo coloca depressão e ansiedade na mesma caixa latente e outro grupo não muito legal tá? então assim quando é como se a cultura geralmente não separasse isso isso é como a maneira das pessoas aprenderem a aprendizagem social dos portugueses liga essas duas coisas no Brasil não a gente separa por quê? não sei é melhor? é pior? não sei também mas parece que essa régua né? o DAS essa régua percebeu essa diferença essa é a régua né? a régua latente DAS é detectou diferenças culturais diferenças culturais muito legal muito legal né? e aí eu a discussão é essa né? isso devolve meu ouro né? a discussão é essa por que que isso acontece como é que isso é muito mais rico do que a validação da escala em si é muito mais rico né? mostrar que essa régua detectou diferenças entre duas populações e aí eu volto no ponto que eu falei anteriormente você nunca valida uma escala você valida uma escala para aquela população tá? isso tinha tinha pessoas de todas as regiões tinha uma amostrinha de cada região né? as duas pesquisas estavam bem feitas do ponto de vista da amostragem e detectou essa diferença foi super legal tá? então assim o que eu quero colocar aqui já estou vendendo o peixe da análise fatorial né? análise fatorial dá para testar escalas é bem legal isso não vale só para a gente dá para fazer fator de bicho também tá? vou dar um exemplo muito parecido para bicho dá para fazer para rato galinha macaco qualquer coisa dá para fazer também fator tá? é é só tem um pouco de criatividade mas dá para fazer e aqui né? como a gente tem essas diferenças entre esses dois essas duas culturas né? Brasil e Portugal é aqui a gente coloca uma outra observação importante aqui uma outra observação tá? principalmente para quem trabalha com análise fatorial nunca nunca diga nunca diga tá? diga esta escala nunca diga esta escala é validada nunca diga isso tá? essa escala é validada sem mencionar a população onde os dados foram testados tá? o que você valida não é a escala o que você valida são os dados tá bom? então por exemplo se eu validei eu testei uma escala em adolescente e ela dividiu aqui nos três fatores quem garante que vai valer para a criança? para o adulto? tá? então não tá? então você sempre fala para a amostra tá bom? esse erro o povo começa de muito mas muito é generalizado tá? é generalizado então nunca diga que a escala está validada na verdade essa validação depende da amostra eu quero deixar isso mais forte tá? eu quero deixar isso mais forte para quero fazer uma metáfora para deixar isso mais forte que é o seguinte eu falo isso todo ano porque é um exemplo muito bom e eu vou usar muito no curso 2 esse exemplo também que é o exemplo do filme de terror tá? todo filme de terror estou aqui um comentário um insight que eu quero gerar em você não dado nunca é validado dado é o que você tem a amostra não é validada a amostra é o que você tem a questão é que naquela amostra emerge essas variáveis latentes as variáveis latentes elas dependem dos dados não existe variável latente sem os dados aí volto no começo do curso no começo da aula que toda variável latente ela é um processo o que você está estudando aqui não é a escala em si você está estudando o processo de gerador o processo gerador das variáveis latentes naquela amostra tá? não existe amostra validada existe amostra representativa que não tem nada a ver com isso tá? então volta de novo volta de novo toda variável latente toda variável latente é resultado de um processo toda variável latente é resultado de um processo tá? e esse processo aconteceu numa amostra né? então pode ser que você aplique em outra amostra esse dado aqui e dê outro resultado porque naquele grupo emergiu de forma diferente por isso que a régua não existe em si ela está né? e aí eu volto no exemplo da inteligência quando você valida um questionário um teste de QI né? você tem que validar o teste de QI numa amostra representativa da população pra ver se naquela amostra representativa emerge o QI da forma como você espera mas não quer dizer que em outra população a emergência não seja outra tá? então assim ó não tenta mudar essa fala tá? a escala só é validada dentro de uma amostra e você tem que lembrar que toda variável latente é resultado de um processo tá? então eu tenho uma amostra X eu apliquei os dados naquela amostra X a relação entre as respostas daqueles indivíduos daquele grupo em relação ao questionário gerou as variáveis latentes não quer dizer que esse processo vai acontecer igual em outro grupo tá? então as escalas nunca são validadas em si nunca tá? nunca isso vale pra bicho tá? a mesma coisa quando você fala de espécie de bicho a mesma coisa tá? daí vem daí vem o desconhecimento crônico que as pessoas tem de psicologia sabe? os psicólogos os outros tudo bem mas o o psicólogo não entender isso eu acho uma vergonha sabe? você não entender tipo que essa crítica de QI mede inteligência ou não é uma bobagem né? porque parece que inteligência é uma coisa você tem portabilidade é sua você sempre leva pra qualquer lugar não é verdade a inteligência é sempre construída né? então do mesmo jeito que eu falo que nenhuma escala é validada a sua inteligência não é validada em qualquer contexto tanto é que tem lugares que você se sente um estrupício você não sabe o que fazer você não entende o contexto a sua relação com o ambiente emerge o processo num ambiente novo emerge em nada né? não emerge uma coisa muito desadaptativa logo você não foi inteligente naquele contexto né? então QI mede a inteligência? sim mas mede a inteligência do passado tá? é essa a ideia e isso eu vou bater bastante principalmente porque é psicólogo pra quem é psicólogo isso tem que bater tá? e tem que bater forte tá bom? toda e qualquer avaliação é é psicodiagnóstica nunca fala do futuro da pessoa sempre fala do passado até aquele momento né? e ainda no contexto dos testes então quando você fala que o cara tem um QI alto você tem que pensar QI baseado em que testes? o QI foi medido como? esse QI é resultado de qual processo? quais competências foram avaliadas? aí você avalia o QI você botar QI como algo ele tem QI alto é colocar na cabeça da pessoa ah, esse cara é de é a mesma coisa eu falo essa pessoa é de capricórnio aí a pessoa o o demônio que gosta de horóscopo ah, você é capricórnio você deve ser A, B, C, D sei lá né? é a mesma coisa esse cara tem o QI 130 nossa, ele deve ser inteligente A, B, C, D não isso aí é feitiçaria isso não é ciência tá? não é então, de novo estou estressando isso porque é importante tá? e é contra intuitivo a gente gosta de buscar sentido nas coisas, né? nossa, então se essa escala é boa ela é uma régua que serve pra qualquer coisa não é diferente de novo da régua que você usa pra medir uma distância uma régua uma trena pra medir distância serve em vários casos né? e isso é meio tácito é meio óbvio né? uma trena que você mede uma mesa você mede uma sala você mede muitas coisas com aquela régua a gente faz essa transposição pra escala pra variável latente não é assim variável latente não é assim tipo, você pode criar uma ótima variável latente para uma amostra pra uma certa população mas ela pode ser uma droga pra outra né? e tudo bem você tem que ter esse tipo de parcimônia tá? não compare réguas reais com 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 fatores o grau de extrapolação é diferente tá? muita pseudociência na psicologia é sustentada por esse nível de desconhecimento de técnica básica de psicometria como as faculdades de psicologia não tem um curso de psicometria decente a pseudociência abunda né? o lodo negro do misticismo abunda então isso é importante tá? então eu quero dar uma outra analogia da variável latente que é o filme de terror filme de terror né? e eu vou dar um exemplo eu deixei eu não sei se vocês olharam os links da descrição tem um link de compilados de cenas do Fred Kruger tá? se você tem muito medo de filme de terror não veja não precisa tá? Fred Kruger lembra do Fred Kruger? já viram? já viram o Fred Kruger? né? que é o todo deformado com a roupa listrada com os negócios na mão né? com os negócios de metal na mão né? com os dedinhos lá que cortam as pessoas né? o Fred Kruger é protagonista de vários filmes né? da hora é hora do pesadelo acho que é hora do pesadelo eu sempre confundo né? vários tá? então vem comigo gente não pensa que é zoeira não porque é importante tá? você vai conseguir entender o que é uma variável latente de verdade através do Fred Kruger tá? porque ó todo filme de terror tem o mesmo plot todos sem exceção tá? suspensa diferente tá bom? mas todos os filmes de Fred Kruger tem o mesmo plot tá? que é o seguinte ó você vai assistir lá HP Hora do Pesadelo Hora do Pesadelo 1 né? ó Hora do Pesadelo 1 pensa comigo gente ó todo filme de terror começa assim o Fred Kruger não aparece no começo do filme não aparece né? o que acontece? tem lá uma interação lá das pessoas dos personagens né? aí começam a acontecer coisas estranhas então eles vão numa casa a casa é mal assombrada aí cai um copo o gato mia voa um negócio mas ninguém sabe o que é né? assim coisas começam a acontecer mas ninguém sabe por quê né? ninguém sabe por quê até o momento que aparece o Fred Kruger aí como que você sabe da existência do Fred Kruger né? o Fred Kruger não aparece falar oi né? ele chega e domina o sonho de uma pessoa né? ele aparece no sonho de uma pessoa e depois ele pega ela né? então a única pessoa que viu o Fred Kruger foi a que morreu né? foi a que foi captada captada pelo pelo Fred Kruger tá? então o o no Hora do Pesadelo 1 por exemplo a primeira pessoa foi capturada e morta né? ninguém sabe que foi o Fred Kruger que matou porque a pessoa que sabia já foi morreu né? aí o Fred Kruger vai e pega a segunda né? pega a terceira você que é o você que está de fora né? você que é o que está assistindo né? de fora você é onisciente então você você vê que é o Fred Kruger mas você só percebe que o Fred Kruger existe né? a partir do momento que ele pega as vítimas mas as vítimas não sabem da existência do Fred Kruger né? a vítima não sabe mas você que está de fora avaliando você sabe que quem matou todas aquelas pessoas na Hora do Pesadelo 1 foi a mesma entidade né? por que? por que que foi o Fred Kruger e não o Jason? por exemplo porque você viu você está de fora e viu que o modus operandi o modus operandi das mortes é similar pra quem lembra o filme do Fred Kruger ele sempre mata você no sonho né? ele canta uma musiquinha tem a música do Fred Kruger ou seja o que que o a pessoa observa de variável concreta né? o que que ela observa de variável concreta? a música do Fred Kruger o sonho os bagulhos lá as correntes né? então o Fred Kruger tem o modus operandi que é descrito por certas variáveis tem variáveis né? ou seja a pessoa que vai ser atacada pelo Fred Kruger ela experiencia as variáveis cada uma das variáveis o som as coisas e tal até que o Fred Kruger pega ela pega ela né? então a pessoa em si ela não sabe da existência do Fred Kruger ela não sabe ela experimenta diferenciar as variáveis você que está de fora como pesquisador né? você de fora você vê que é a mesma entidade Fred Kruger que está atacando todas as pessoas você de fora detecta isso é genial por quê? por que que isso é genial? quando você pensa agora transporta isso pra inteligência né? você não percebe o quão inteligente você é você percebe os comportamentos que você emite quem está de fora avaliando você você por meio de um teste percebe a inteligência e vê que você tem por exemplo uma alta inteligência verbal uma alta inteligência numérica né? então o tipo de inteligência que você tem não é visto por você é visto por fora por um experimentador que está vendo o Fred Kruger e é a inteligência que está te assolando então quando você emite um comportamento ou seus comportamentos você emite você emite os comportamentos e observa eles você não observa a variável latente a observação da variável latente é fora é visto por fora isso a mesma coisa da depressão o que quando a pessoa está deprimida ela não observa a depressão ela observa os comportamentos né? então por isso que ela fica tranquila mais tranquila assim né? mais calma quando vem alguém de fora e fala pra ela você tem isso né? é por isso dá um nome você está sendo assediado pelo Fred Kruger né? Fred Kruger está atrás de você então a culpa do que acontece não é sua é do Fred Kruger aí a pessoa ufa o que acontece comigo não é porque é por causa da depressão ufa dá esse alívio tá? porque a pessoa não consegue ver a variável latente né? então por exemplo por que que surge o Hora do Pesadelo 2? por que que o filme de terror tem muitas continuações? né? é por que que o filmes de terror tem sempre muitas continuações porque no final do Hora do Pesadelo 1 o Fred Kruger matou todas as pessoas né? matou todas ou seja todo mundo que experienciou o Fred Kruger morreu né? ou seja eu validei a existência do Fred Kruger para aquelas pessoas do Hora do Pesadelo 1 sim mas quem garante que quando eu fizer o Hora do Pesadelo 2 quem garante que não é o Fred é o Fred Kruger que vai aparecer de novo? não pisque agora não pisque agora gente ó se todas as pessoas do Hora do Pesadelo 1 morreram né? as únicas pessoas que experienciaram a variável latente foram aquelas que morreram ou seja eu validei a minha escala mas só para aquela amostra de pessoas o Hora do Pesadelo 2 são outras pessoas né? quem garante que o Fred Kruger vai aparecer igualzinho nas outras pessoas? não dá pra saber tem que validar de novo e aí pra validar de novo tem que coletar os dados de novo e aí o que tem que aparecer de novo? Fred Kruger tem que aparecer de novo cantar as mesmas musiquinhas de novo do mesmo jeito de novo pra matar as pessoas de novo e é por isso que a gente tem até a Hora do Pesadelo 27 né? depois de 27 vezes né? 27 vezes que o Fred Kruger fez o mesmo modus operandi você pode concluir e falar essa variável latente deve existir né? depois de 27 aí começa a ficar chato né? porque por repetição né? então a conclusão que a gente tem é que o a variável latente ela não existe em si né? não é porque você fez um artigo que você detectou que a variável latente existe né? na verdade você tem que repetir várias vezes quando você percebe que uma certa escala é constante em vários tipos de subpopulação ou populações aí você tá dizendo que ela é invariante a gente vai ver isso no curso 2 análise de invariância tá? uma coisa muito importante de uma escala né? pra você garantir que o Fred Kruger existe e é constante é a invariância Fred Kruger tem que atacar você da mesmo jeito toda vez né? e isso vale pra qualquer filme de terror pensa o Jason né? o Jason não tem o jeitinho dele também é diferente do Fred Kruger o Jason também é uma variável latente né? o Jason lá tinha a relação tóxica dele com a mãe né? aquela coisa toda né? lá morreu afogado tinha máscara né? é outra simbologia o Jason tanto é que se você vê a morte no filme de terror você consegue identificar quando a morte é do Fred Kruger quando é do Jason quando é da como que chama aquele bonequinho do demônio o bonequinho que corre com a faca que tem um olho satânico é o Chuck né? o Chuck né? pra quem gosta de filme de terror pra quem assiste vários né? vendo a morte se você já tá muito treinado nas diferentes variáveis latentes que são os diferentes filmes de terror né? é... se você já tá acostumado pra quem vê muito filme de terror bate o olho numa morte já sabe quem matou lá essa morte aqui é do Fred Kruger essa morte é do Chuck né? já sabe pelo padrão pelo padrão pelo modus operandi da morte tá? então lembre que você não vai ser um bom analista fatorial se você não entender a lógica do plot de todos os filmes de terror todos são iguais todos esses assim meio pastelão todos tá? então Fred Kruger Chuck sei lá é... coisa todo esse filme aí de pastelão aí é o mesmo plot é você criar um personagem no imaginário dos outros esse personagem é uma variável latente tá? a pessoa que foi atacada percebe que existe o personagem mas ela não tá mais lá pra contar a história então quando acaba o filme o que que você vai... será que o Fred Kruger existiu mesmo? porque todas as pessoas morreram né? é... aí tem que fazer o dois e o três e o quatro e o cinco então todo filme de terror é uma emulação de uma análise fatorial né? então é... essa conclusão então todo filme conclusão né? todo filme todo filme de terror é um processo de validação de um... todo filme de terror é um processo de validação ter um personagem personagem que seria a escala né? então o Fred Kruger é uma variável latente o Jason e tudo mais tá? tudo bem gente? vocês pegaram essa metáfora é importante ela parece besta mas ela é muito importante tá gente? então guarde isso tá? guarde isso tá bom? é... então muitas das coisas que você imagina são fatores que só você experiencia são variáveis latentes que só você experiencia tá? é... tudo bem gente? então guarde isso tá? tem... eu deixei na descrição um compilado de filmes de cenas do Fred Kruger por sua conta e risco tá? não precisa ver não é obrigatório não vale nota não precisa de nada tá bom? mas guarde isso tá bom? então a... agora feita essa explicação da análise fatorial você vê que você consegue decompor fatores e tal então você pode ter um conjunto de variáveis que gera vários fatores não precisa gerar só um pode gerar dois três, quatro tá? é... aí a gente tem alguns sinônimos né? sinônimos importantes que é tudo tudo análise fatorial tudo a mesma coisa não sei porque o povo inventa nome diferente tá? então sinônimos sinônimos é tudo igual tá? então fator domínio domínio construto construto fator domínio construto tudo isso é sinônimo tá? tudo usa a mesma análise fatorial tá bom? fator domínio construto deve ter mais alguma coisa se tiver algum outro nome que vocês ouviram falar você comenta tá? fator domínio construto acho que são os principais é tudo é tudo a mesma coisa tá? então quando eu tô criando aqui eu tô criando três fatores tô criando três domínios três construtos é tudo igual tá? é... beleza agora outra coisa importante deixa eu voltar na é, dá tempo vou voltar na conta e depois vou voltar nas causas beleza vamos pensar no cálculo né? porque o cálculo o cálculo mesmo eu vou mostrar na aula que vem mas eu quero dar uma intuição tá? vamos imaginar um questionário com duas questões isso aqui é uma coisa que eu falei também na primeira aula do curso questionário com duas questões questão um questão dois tá? eu te perguntei duas questões só e cada questão você dá uma nota de zero a dez pra cada questão tá bom? vamos imaginar que pra primeira questão você respondeu sete e pra segunda questão três tá? você deu uma nota um grau de concordância com alguma afirmação algo do tipo tá bom? sete e três beleza é... o que eu posso fazer? né? então assim o seu comportamento ó presta atenção nisso o seu comportamento é... você respondeu individualmente cada escala tá? então respondi a questão um sete e a questão dois três essa foi a sua produção comportamental tá? o Spearman inspirado no Descartes que veio antes né? é... Descartes apresenta essa ideia um pouco no discurso do método e o... o... o Spearman o artigo de 1904 reforça ele fala o seguinte se eu fizer um gráfico ó aqui é o resultado da questão um e aqui é o resultado da questão dois tá? na questão um eu respondi sete então ó eu respondi aqui sete e na segunda eu respondi três beleza aí eu vou ter um ponto né? que é o ponto sete e três né? isso aqui você aprendeu na escola né? de boa mas falta transcender isso né? o que que é esse ponto gente? fala pra mim o que que é esse ponto? ó esse... é... porque você responde sete e responde três falou beleza né? mas você não respondeu o ponto o ponto não é a sua resposta conjunta você não produziu esse ponto esse ponto emergiu tá? esse ponto emergiu a partir da junção das duas respostas e quem fez a junção dessas duas respostas? foi você foi o pesquisador tá? então existem existem premissas aqui né? pra eu criar esse ponto tem algumas premissas então o experimentador o pesquisador o pesquisador escolheu as questões tá? você... o pesquisador escolheu as questões supondo supondo correlação entre elas supondo supondo teoria não vou chamar de correlação porque confunde supondo relação teórica construto a Beatriz né? construto deixa eu escrever de novo essa letra essa desgrafia aqui tá tensa né? domínio construto tá? construto isso obrigado então ó o pesquisador escolheu essas duas questões supondo relação teórica relação teórica tá? e um outro detalhe também as questões ó você viu que ele fez um gráfico a 90 graus né? as questões são ortogonais então aqui questões são ortogonais o que quer dizer coisas que são ortogonais? quer dizer que elas não tem correlação o que a questão 1 diz o que a questão 1 mede não tem nada a ver com o que a questão 2 mede tá? isso é verdade? não necessariamente mas é uma suposição do modelo do pesquisador tá? então ó o pesquisador está supondo 1 ele escolheu as questões com base numa relação teórica 2 existe uma suposição de ortogonalidade suposição de ortogonalidade entre as questões né? que seria aqui 90 graus tá? então o que Q1 mede é é diferente totalmente diferente do que Q2 mede tá? pode ser verdade pode ser não mas é uma suposição do modelo do pesquisador tá? é uma suposição pode ser que o meu modelo teórico seja ruim não tem problema tá? por enquanto tá? porque eu quero mostrar a conta então ó vocês concordam comigo que o que a pessoa produziu foi a questão 1 resposta da questão 1 e a resposta da questão 2 beleza foi isso que a pessoa produziu legal né? Por isso que o Spearman é genial, ele muda uns detalhes disso aqui e gera toda a diferença. Por exemplo, tem aqui o ponto 0,0. Esse é o ponto 0,0. O que é o ponto 0,0? O ponto 0,0 ele coloca como se fosse um ponto de partida. É um ponto de partida da observação. Um ponto de partida. Lembrando que é um paper de 1904. Então, nesse artigo, o Spearman coloca que o ponto 0,0, você meio que localiza a observação da pessoa. É como se tivesse um indivíduo aqui. Tem uma pessoinha aqui. E ela está no 0,0. O 0 é a origem. É a origem, é o foco, onde essa pessoa está olhando. Quando ela olha para a questão 1, gera uma certa intensidade. De valor 7 unidades. Quando ela olha para a questão 1. Quando ela olha para a questão 2, gera uma outra intensidade. Gera uma outra percepção de intensidade 3 unidades. E eu quero saber, eu quero construir a interação com a sensação conjunta. Ele chamava de sensação. Eu quero construir uma sensação psicológica conjunta das respostas de Q1 e Q2. Então, eu posso montar um aqui. Esse vale 3. E esse aqui vale 7. E o que eu quero criar? Eu quero sair da origem, que é onde a pessoa está. E quero chegar nesse ponto aqui. Quero chegar nesse ponto. Eu quero calcular. Isso aqui era chamado de percepção conjunta. Eu quero juntar isso aqui. Tem que vir até mais para cá. Deixa eu juntar aqui melhor. Deixa eu juntar melhor aqui, porque eu desenhei mal. Então, eu quero criar essa percepção conjunta. Essa percepção conjunta não existe. Ela emerge. Essa percepção conjunta aqui, ela emerge. Emergente. Por quê? O que a pessoa produziu de comportamento? O 7 e o 3. Esse vetor emergente seria uma indicação da variável latente. Como que eu calculo o tamanho desse vetor? Sabendo que esse ângulo aqui é 90 graus. Como é que eu calculo o tamanho desse vetor, gente? Vai, gente. Coragem. Como é que eu calculo o tamanho do vetor? Vai, gente. Final do ensino fundamental. Começa o ensino médio. Vai. Coragem. Coragem, gente. Coragem. Eu sei que dói. Pitágoras. Obrigado. Pitágoras. Então, eu pego esse triângulo. É, Pitágoras mesmo. Está certo. É isso. Dói a cabeça mesmo. Misericórdia. Voltou. É. Voltou. Eu tenho aqui o 7. Esse 3 eu vou jogar para cá. Aqui, ó. 3. E vai ter a hipotenusa, ó. A hipotenusa vai ter x. Pitágoras, gente. Porra. Está vendo? Nunca mais achei que ia fazer um Pitágoras, amigo. Vai fazer muitas vezes. Então, ó. Eu posso montar esse triângulo. Então, o que eu sei? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado cateto. 2 aqui. Aí, o que eu quero saber, esse x aqui, o que eu quero saber não é a raiz quadrada de x. É o x. Então, você pega x, tira a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 7 ao quadrado, né? Esse é o tamanho do comprimento. Isso aqui é o comprimento. Comprimento do vetor. Tem um nome para isso em geometria analítica que é chamado norma. A norma do vetor. Norma do vetor. Ó, repara. Esse x, ele não é de 7 mais 3, né? Não é só pegar aqui 7 mais 3 dá 10. Não é. É a raiz quadrada da soma dos quadrados. É diferente. Essa percepção, ela é mais do que a soma das partes, né? Então, repare. Repare. Repare nisso, gente. Por favor, o nome da humanidade, repare. Então, o x é mais do que a soma das partes. Não é só somar o 7 e o 3. A percepção da pessoa é mais do que isso. E aí, o Spearman se refere à psicologia da Gestalt. Psicologia da Gestalt mesmo. Não é a Gestalterapia. Psicologia da Gestalt mesmo. Rófica. Eles se referem ao Kofka. E o Kofka falava, né? Que o observar o todo, né? Que é o Q1 mais Q2. Observar o todo é uma experiência fenomenológica diferente da soma das partes. Ele mostrou isso matematicamente. Né? Não, não dá pra tirar a raiz. Não, não. Misericórdia aqui não dá pra tirar, não. Se estivesse multiplicando, até dá. Misericórdia, não faça isso. Não faça isso. Hein? Seu professor de matemática vai puxar sua orelha. Patrícia, não faça isso, não. É assim mesmo. É aqui que é a norma, tá? Aí você soma. Depois faz a conta e vai dar um número, tá? Mas esse número é maior do que o 10. E o 10 é a soma, né? Então, você aplicar um conjunto de questões e simplesmente somar os pontos pra pegar a soma final ou tirar a média, isso não é a medida, tá? A medida é calcular a norma, tá? Mas tem uma restrição, né? Que é essa suposição de ortogonalidade aqui, né? Essa suposição de ortogonalidade. Quem garante que a questão 1 explica uma coisa que é independente da questão 2? Não dá pra saber, né? Mas não quer dizer que não dê pra resolver, tá? Se você começar a criar um ângulo entre essas questões, você coloca aqui, por exemplo, Q2 e Q1. E aqui tem um ângulo que é diferente de 90 graus. Dá pra calcular a resultante? Dá pra calcular aqui a norma? Dá. Dá. É você usar a lei dos cossenos, tá? É só somar aqui por... Você vai somar mais o primeiro ao quadrado e vezes o segundo ao quadrado, mais o cosseno do ângulo, tá? Tem como fazer também. O teorema de Pitágoras é um caso particular da lei dos cossenos, né? Que aí cancela uma parte e tal, fica 1, né? Zero, cancela uma parte e aí você cai no teorema de Pitágoras, tá? Então dá pra fazer também, mesmo quando os fatores ou as questões estão um pouco correlacionados, tá? Dá pra fazer essa conta tranquilamente. Então, essa lógica matemática, né? De você transpor quantidades em percepções, né? Esse nome na área da psicometria, isso aqui é uma distância. É chamado distância quadrática euclidiana. Por que que chama Euclides? Porque vem da geometria, né? É uma distância quadrática porque você tá levando os caras ao quadrado, tá? Então esse cálculo dessa norma, né? Esse método de cálculo baseado na norma é a distância quadrática euclidiana, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo a sutileza de você pegar coisas diretamente observáveis e da onde vem a emergência. A emergência vem dessa relação, tá, gente? Dessa relação aqui, que não é simplesmente a soma das partes. Começa com Pitágoras, quando você supõe ortogonalidade. Mas vai muito mais do que isso, tá? Eu vou colocar na descrição, na aula que vem, é fundamental esse paper, tá? Do Spirman. Mas esse paper do Spirman, que ele escreve em 1904, é uma crítica ao Wundity, que é um dos pais da psicologia, né? Ele faz uma crítica ao Wundity mostrando que o que você vê nos experimentos não necessariamente se aplica ao mundo todo, né? E o Spirman usa o exemplo, como psicólogo, né? Ele usa o exemplo, esse exemplo aqui, né? Do Teorema de Pitágoras, pra mostrar princípios perceptuais emergentes que podem mudar dependendo do contexto. Bom, gente, essa discussão é bacana demais. Pra quem é psicólogo, você vê que sem matemática, você não consegue estruturar um mínimo de organização de avaliação de escalas, sabe? Vem do Pitágoras, gente. E, de novo, é um artigo que tem mais de 100 anos. Mais de 110 anos, sabe? E hoje, você vê nas faculdades da psicologia, o cara não lembra um Pitágoras. É triste, gente. Não lembra o psicofísico. Isso aqui é a base da psicofísica, tá? Então, eu tô mostrando a matemática básica, bem basiquinha, por trás da análise fatorial. Então, não dá pra aplicar muito a trigonometria. É trigonometria. Só é trigonometria. A análise fatorial só é... Na verdade, não é trigonometria mais que isso. É a álgebra linear. Só é a álgebra linear. Então, a análise fatorial, PCA, análise de correspondência, são testes muito mais geométricos. Você tem que imaginar geometricamente. Então, vou dar uma outra intuição pra vocês. Do seguinte. Então, eu fiz isso aqui pra uma pessoa. Eu fiz isso aqui pra uma pessoa. Agora, imagina que esse questionário, essas duas questões, foram respondidas por várias pessoas. Então, eu vou ter... Aqui, né? Questão 1 e questão 2. Foram respondidas por várias pessoas. Então, eu vou ter... Eu setei todas as... Quando eu fiz a pergunta, responde de 0 a 10, responde de 0 a 10, é como se eu tivesse setado todas as pessoas no 0. Então, todas aqui juntinhas, olhando, ó. Todas as pessoas que responderam o seu questionário, né? É... Todas as pessoas que responderam o questionário vão estar aqui. Tá? Vão estar aqui no ponto 0, 0. Tá bom? Aí, cada uma das pessoas não vai ter uma resposta pra questão 1 e a questão 2. Cada uma das pessoas vai ter uma... Vai atribuir um ponto, né? Pra questão 1, pra questão 2. Cada uma das pessoas vai ter um grau pra uma questão. E cada uma das pessoas vai ter um grau pra outra questão. Né? Ou seja, cada pessoa vai ter um ponto. Vai ter um ponto aqui de um indivíduo. Vai ter um ponto de outro. Pode ter um ponto pra cá, um ponto pra cá. Se você gosta mais da questão 1, você vai ficar mais perto desse eixo. Se você gosta mais da questão 2, você vai ficar perto do outro. Né? Vai ter um certo... Uma certa nuvem de pontos. Tá? Uma certa nuvem de pontos. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu crio o fator? Né? Se pra cada pessoa eu vou ter um ponto, que é a junção das duas questões, e pra cada pessoa eu vou ter um vetor? Né? Pra cada pessoa aqui eu não vou ter um vetor? Seria a ligação das questões? E você já sabe como calcular o comprimento desse vetor? Né? Você já sabe como? Tá? Aqui, né? Então, cada pessoa vai ter o seu vetor. Né? Aí, o que eu vou fazer? Como é que eu calculo o fator? O meu fator vai ser um plano. Vai ser o plano dessas respostas aqui, ó. Tá? O plano dessa área, essa área é relacionada com o meu fator. Vai ser a junção das respostas de várias pessoas. Eu vou conseguir agrupar isso aqui num fator. Né? E aí tem um cálculo pra você transformar isso aqui, né? Reduzir essa variabilidade pra um ponto. E aí eu vou ter um único grande fator. Seria um fator médio. Que vale pra todas as pessoas. Eu vou ter um único grande fator aqui, ó. Tudo bem, gente? Perceberam, ó? Que de uma lógica que vem do Pitágoras muito simples, eu vou juntando todas elas. Só que aí precisa de conhecimento de álgebra linear. Né? Tem que calcular o vetor diretor. Tem essas coisas de álgebra linear que eu não vou explicar. Tá? Mas a intuição da análise fatorial é essa. O que acontece se você tiver três questões? Né? Se você tiver três questões, vai formar um cubo. Isso aqui vai formar uma área, né? Não vai ser necessariamente um cubo, mas vai formar uma área tridimensional. Se eu tiver quatro questões, né? Não dá pra fazer o gráfico, mas dá pra calcular a norma de cada um de quatro pontos. Então, por exemplo, se você respondeu a questão Q1, Q2, Q3 e Q4. Você respondeu as quatro questões. E eu quero calcular esse vetor, né? Como é que você calcula o vetor? O vetor pra cada pessoa, né? O vetor do X1. Você vai pegar a resposta do Q1 ao quadrado, mais o Q2 ao quadrado, mais o Q3 ao quadrado, mais o Q4 ao quadrado, e tirar a raiz. Tá? Ou seja, dá pra fazer com quantas questões você quiser. Tá? Esse cálculo só vai valer se as questões são ortogonais. Se elas não foram, tem que multiplicar pelo cosseno do ângulo. Mas, de novo, você vai fazer isso na mão? Não. É o computador que vai fazer. Tá? Não. Calcular o valor médio não é o mesmo que calcular aquela área. É álgebra linear. Me negam a explicar a álgebra linear agora. Vocês já estão cansados. Tá? Mas a ideia é calcular um vetor diretor aqui da explicação dessa área. Tá? Quando você tem várias questões e várias pessoas, na verdade, vai criar essas áreas. Pra quem já viu a análise fatorial, é... PCA, né? No PCA, você vai ver que... Você vê que formam essas áreas. Né? Só que cada um desses pontos, ao invés de ser uma pessoa, cada um desses pontos é um gene. Ou cada um desses pontos é uma área. Né? Uma área cerebral. Tá? Isso é mais ou menos o que fazemos nas correlações de algumas variáveis. Regressão linear é isso. Depois eu vou mostrar que a... Essa análise fatorial é uma regressão linear. Ela usa a mesma tecnologia da regressão linear. Tá? Pra fazer. Por quê? O artigo de 1904. Mas a regressão linear surgiu no século XIX. Tá? É... Tudo bem, gente? Tá? Então, assim, é só pra dar uma intuição, tá? De que... Quando eu falo análise fatorial, tipo a variável latente, parece que é uma coisa muito etérea. Não é. Não é uma coisa etérea. Vem de um Pitágoras. O tipo de análise fatorial mais simples, de variável latente mais simples, vem de um Pitágoras, gente. Tá? Então, eu não quero que você fique pensando, nossa, a variável latente é uma coisa muito abstrata, muito... Ela é abstrata, mas não quer dizer que não seja quantificável. Tá? Eu tô mostrando aqui o que é quantificável. Não é trivial. Não é uma coisa trivial. Mas é quantificável, dá pra medir. Se você relembra o seu colégio, você consegue ter uma intuição. Se você sabe um pouquinho mais de álgebra linear, de vetores e geometria, nem precisa de álgebra linear, de vetores e geometria, você consegue entender como que eu interpolo essa área numa reta. Dá pra fazer tudo isso. Tá? Eu não vou ficar explicando aqui porque eu não vou entrar na matemática e ficar contraproducente. Mas eu quero dar uma intuição. Tá? E... Tanto a análise fatorial, quanto o PCA, são assim. É álgebra linear na cabeça. Mesmo. Tá? E é muito poderosa essa técnica. Muito poderosa. Tá? É... E de novo, quando as pessoas falam Ah, mas não dá pra medir o sentimento. O sentimento é uma coisa muito, muito pessoal. Bobagem, gente. Bobagem. Para de cair nessas lorotas de psicólogo de boteco mal formado, gente. Dá pra você estabelecer réguas muito boas, muito confiáveis pra medir sentimento, pra medir percepções de vários tipos, desde que você tenha uma boa relação teórica. Se você não tiver teoria, não adianta. Tá? Se você não tiver teoria, você não faz, não escolhe as variáveis certas, você não vai ter modelo nenhum. Tá? É... Tendo uma boa teoria, sabendo medir as variáveis, e escolhendo bem a sua população-alvo, você consegue montar uma boa régua, um bom Freddy Krueger, pra explicar aquela população? Sim. consegue, tá? Enquanto a psicologia ficar com essa ignorância de dizer que é tudo abstrato, é tudo uma coisa outra, é tudo a subjetividade subjetivante da subjetivação, tem um monte de computeiro e engenheiro que tá usando essas técnicas, que dá pra fazer numa calculadora hoje em dia, calculadora científica faz essas técnicas hoje, né? E tá usando isso dentro das redes sociais pra criar fator latente que prevê o seu comportamento de compra. Tá? Então, não seja ignorante, principalmente pra quem é psicólogo, isso é uma bronca pra vocês. Não seja ignorante. Estude matemática, gente. Tá? Não tem conversa. Você não avança. Você quer fazer uma matemática, uma psicologia baseada em evidência científica? Não é análise do comportamento. Analista do comportamento é tão mal formado quanto o psicanalista hoje em dia. Tá? Analista do comportamento fica naquela coisa de ver gráfico, ver padrão gráfico, não sabe um coeficiente angular de uma reta. Tá? Difícil. Tá bom? Então, essa aula eu dedico bem aos meus colegas psicólogos, assim. A psicologia hoje é uma vergonha no Brasil porque o Brasil jogou fora uma parte da psicologia, que é a psicometria, que é essa parte que a gente tá discutindo, a psicometria, e a psicofísica. Tá? Então, não existe ciência séria em psicologia se você não jogar, não incorporar a psicofísica e a psicometria na formação básica do psicólogo. Tá? A combinação das variáveis para a formação depende do padrão. Isso, Bruno, isso. Bruno, isso. Essa área pode gerar diferentes formas. Depende do padrão das respostas das pessoas. Tá? Então, você pode ter diferentes combinações, né? Quando você tem três, fica até mais fácil com três questões. Quando você tem três questões, por exemplo, você pode ter quantas questões você quiser. Por isso que a constituição do fator depende da amostra. Muito bem. Muito bem. Exatamente. Por isso você nunca valida a escala em si. Você valida com base naquela população. Muito bem. Pegou a sacada. Tá? De novo, gente, eu conheci bem do ensino médio, misericórdia. Tá? Então, ó. Quando eu tenho três questões, Q1, Q2, Q3, tenho as minhas pessoinhas aqui de novo. Né? Aí cada pessoa vai ter uma resposta, né? Em uma escala. Vai gerar um ponto. Esse ponto tem três, três contribuições, né? Tem três eixos. E aí eu vou ter a resposta de uma pessoa, de outra, de outra, de outra, de outra. Né? Pode ser pra cá. Aí pode acontecer, pode acontecer de, por exemplo, quando eu combino a questão 1 com a questão 2, forma uma área aqui. Né? E aí eu vou ter um vetor, um fator aqui. Né? E aí eu observar que quando eu coloco a relação da questão 3 com a 2 ou com a 1, gera a relação inversa. Ou uma relação muito diferente. Ou seja, gera uma outra área. E aí isso aqui pode dar origem a um outro fator. Por exemplo. Tá? Então essa junção de áreas, assim, às vezes não gera uma área só. Quando tem duas questões, sim. Sempre gera uma. Mas a partir de três questões, pode formar duas áreas diferentes. E aí você vai ter fatores diferentes. Tá? E aí quanto mais questões, mais fatores podem ser gerados. Tá bom? Mas a lógica básica vem dessa ideia lá do... 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 do Spirman, uma crítica ao Hundti falando da importância da psicofísica. Tá? E isso gerou... É a pedra fundamental que gerou toda a psicofísica... A psicofísica não. Gerou toda a psicometria que a gente tem até hoje. Tá? E de novo, gente, você não precisa de coisas do ensino superior. Dá pra ter uma boa intuição com coisas do ensino médio. É só você parar de achar que as pessoas estudam pra passar no vestibular e você usa tudo aquilo que você aprendeu pra saber, entender o mundo de verdade. Né? É... Então... Por favor, tá? Então, essa aula de análise fatorial sempre é um chamado pra... pra vocês, pra você parar de ser de exatas, humanas e biológicas. Junta as coisas. Tá? Junta. Tá bom? Então eu mostrei uma intuição, né? Básica, de como funciona a análise fatorial, assim, sem conta. Eu fiz uma amostração. Tá? É... E agora eu quero dar um insight final. Né? Não. Grafo é outra parada. Grafo é outra parada, tem outra lógica, é álgebra linear, mas é outra lógica. Tá? Grafo não tem nada a ver com isso aqui. É... Grafo é uma coisa lá pro curso 2. Eu quero dar uma... uma pegada final. É... Que é o seguinte. É voltar na ideia da variável latente. Tá? Eu espero que do ponto de vista teórico tenha ficado claro a diferença do PCA pro... pro análise fatorial. Né? Os dois usam uma matemática bem parecida. Né? Na aula que vem eu vou deixar mais claro a diferença. Mas... Quando a gente pensa numa variável latente, agora... Né? Eu vou reforçar isso. Toda variável latente é resultado de um processo. de um processo. Tá? É... De um processo a partir de fontes diferentes. Então, por exemplo, quando eu pego uma certa variável latente, eu vou pegar a depressão. A depressão é uma junção de várias coisas. Né? Você pode ter, por exemplo, uma causa material pra depressão. pode ser... Falta neurotransmissor? Pode. Pode ser neurotransmissor. Né? Pode... Falta dopamina? Pode ser. Né? É... Só que junto desse... Vai ter um peso também, né? Então, pode ter... Um peso e... Uma certa causa material biológica. Vai. O neurotransmissor. Questões de neuro. Tá? Ou... Ou... Pode ter um outro peso relacionado com o contexto ambiental. Contexto ambiental. Ou... Pode ter também uma... Uma 3 aqui multiplicado por uma situação... Seria aqui a causa material, aqui a causa eficiente, uma causa formal. Relacionado com alimentação, né? Renda, algo do tipo. Pode ter uma... Uma... Uma outra causa ligada à origem da pessoa. Uma questão mais... E mais um erro. Sempre vai ter uma... E pra todo modelo que você cria, vai ter uma quantidade de erro que você não consegue explicar. Tá? Sempre. Então, quando você avalia um fenômeno, uma variável latente, como a depressão, lembre disso. A variável latente, ela emerge da junção dessas coisas. Né? Então, às vezes, a pessoa precisa de remédio, mas às vezes não é essa questão. Às vezes, o problema está no contexto. Você dá o remédio, tipo, anestesia a pessoa pra ela lidar com um contexto que é desadaptativo, fica pior depois. Né? Às vezes, é um problema situacional mesmo, ela precisa melhorar de vida. Né? Às vezes, é uma questão da origem, ela tem que se repensar. Né? Às vezes, são combinações dessas coisas. Né? Então, lembrando, a partir do momento que a variável latente é resultado de um processo, né? A junção do seu sistema biológico com o contexto ambiental, com o seu estado atual de renda e a sua origem, juntando tudo isso, você tem a depressão. Então, a depressão é um resultado, é um movimento. Depressão é um movimento. Tá? É, é diferente, isso é diferente de um mecanismo. Um mecanismo. Tá? E aí, o... De novo, Pedro comentou, né? Isso é um recado que vale para todo psiquiatra. Tá? Se a relação entre remédio e depressão fosse mecanística, né? Se a relação entre o estado depressivo e a... e a biologia... Por exemplo, pensa uma azia. Tá? Eu tô com azia. Né? Eu tomo um antiácido, a relação é mecanística. É um mecanismo. Eu tenho lá uma concentração de ácido muito grande no meu estômago, tô com queimação, eu tomo um ácido, um antiácido, que é uma base, cancela lá, a concentração muda e diminui a queimação. Isso é um mecanismo. Tá? Então, tratar de uma azia é meio mecanístico, né? Muitas áreas da medicina são mecanísticas. Tudo bem. A psiquiatria não é assim. A psiquiatria é um movimento, não é um mecanismo. Né? Então, se fosse um mecanismo, todo mundo que toma remédio melhoraria. Né? Todo mundo que toma remédio, assim, seria igual a uma azia, né? Se o problema é falta de dopamina, você toma lá um recaptador, lá, qualquer coisa, e pronto, acabou. Né? Se fosse serotonina, toma. Né? Mas tem pessoas que tomam remédio e mesmo assim não melhoram. E tem pessoas que tomam remédio e melhoram. Né? Ou seja, é um movimento. Depende de cada parte. Né? Às vezes o remédio ajuda muito a pessoa lidar com outra coisa. Às vezes o problema tá na outra coisa. Você resolve uma outra parte, melhora o problema. Não precisa do remédio. Às vezes precisa. Né? Às vezes precisa dos dois. Às vezes não é nenhum deles. É uma outra coisa. Isso que tem que ser identificado. Então, na formação do psiquiatra, além dela perceber que todas as doenças mentais são variáveis latentes, e todas as doenças mentais são movimentos a partir de um conjunto de variáveis. E a ideia do psiquiatra é estudar essas variáveis. E aí ele vai perceber que a área de atuação dele é muito restrita, porque só na causa material e formal. Né? E aí como que você colabora com outras áreas pra evitar que o paciente chegue em você? Né? A ideia de um bom psiquiatra, assim, de um psiquiatra integrado, né? É que quando o paciente chega em você, o processo já andou muito. Né? Como que a gente luta enquanto classe para reduzir o número de pacientes, para chegar cada vez menos pessoas naquele, naquela situação? Provavelmente as pessoas que vão chegar são as pessoas que têm mais problema ligado à causa material. Que aí é exatamente a área que você pode atuar. Então a atuação do psiquiatra vai ser muito mais efetiva. Né? Por quê? Porque as outras áreas já foram cobertas por outros profissionais de forma integrada em grupos multidisciplinares. Tá? Então eu quero deixar essa mensagem. A análise fatorial permite isso. Né? Isso. Quando você faz uma política pública que integra todos os níveis de causa para a depressão, por exemplo, né? Cada área do conhecimento vai atacando o seu. E aí vai atacando as pessoas. Vai melhorando as condições de pessoas diferentes. Né? Até que só reste as pessoas com a causa material mesmo. Que precisa do remédio. Aí vai no psiquiatra, toma o remédio. Aí tudo bem. Né? O problema é quando vai todo mundo. E o médico não sabe separar. Porque ele não é formado para isso. A culpa não é dele. Né? Então, toda política de saúde mental no Brasil é zoada exatamente por que faltam essas cooperações e essas malditas brigas de ego. Sendo que todo mundo é mal formado em média. Tá? É... Movimento. O Maguire. Movimento. Aqui é um movimento. Movimento. Tá? E o que eu quero ilustrar, né? É uma... Eu mostrei isso na primeira aula de todas. Vou mostrar de novo, porque vale como um bom fechamento dessa aula. É... Aquele vídeo. Cadê? Aqui. Esse vídeo aqui. Então, eu quero mostrar esse vídeo de novo para vocês. Então, ó. Imagine, por exemplo... Né? Ó. Deixa eu... Deixa eu voltar aqui. Ó. Tem uma roda de bicicleta. Tá? A roda de bicicleta tem um aro. O aro seria a causa material. Seria o cérebro mesmo. E tal. Tem um papel. Esse papel são as suas experiências de vida. Né? Esse papel seria a causa formal. E o desenho, né? Que recortado seria a causa eficiente. É o que você fez da sua vida. Cada um de vocês... Todos vocês têm a roda e tem um papel. Né? E os desenhos são diferentes para cada um. Então, cada um de vocês tem um padrão de desenhos diferentes. Que é resultante da sua interação com o ambiente. Tá? Seriam seus esquemas de aprendizagem, a história de vida, a cultura, o que quer que seja. Quando você coloca tudo isso em movimento, tudo isso em movimento, aparece a ideia, entre aspas, da doença mental. Né? Então, a doença mental não é nem a roda nem o papel. É isso, ó. É esse movimento. Tá vendo? Vocês estão vendo os bichinhos? Os bichinhos pulando? Ó, vocês estão vendo os bichinhos pulando? Isso seria a nossa consciência. A consciência de si, a consciência, o estado mental, a mente, é na verdade esse movimento que emerge, né? De várias ações separadas. Né? Várias ações independentes. Então, a roda da bicicleta é independente do papel que é independente do desenho, né? Mas todas trabalham juntas em movimento. Isso, isso é diferente de um mecanismo. Então, esse fenômeno da ilusão perceptual do bichinho pulando corda, do outro subindo a escada, né? Esse fenômeno perceptual, ele não é um mecanismo. Ele é um movimento. Ele é mais do que a soma das partes, né? É isso que todo psicólogo e todo psiquiatra deveria saber. Onde que está o problema? O psiquiatra, ele vai entender isso como um mecanismo, que é um erro, porque na verdade é um movimento. Se eu paro, tá vendo? Se eu paro o movimento, você perde o que está acontecendo, você não sabe o que o bichinho estava fazendo, você não sabe o que os bichinhos estavam fazendo, porque você estava indo parado. Você tem que ver o organismo em movimento para perceber essa coisa do sintoma, da doença mental ou não. E o psicólogo vê isso, o psicólogo estuda isso, só que ele acha que isso é namastê gratidão. Isso aí é uma coisa que não dá para quantificar, não tem como medir. Bobagem! Tem como medir isso muito bem e fazer ótimas políticas preditivas. E aí o ponto é como que a gente faz usando essa tecnologia aqui de um paper de 1904 que o povo da psicologia não lê e na verdade é só um Pitágoras. É só um Pitágoras. Então, de novo, gente, separar as coisas em mecanismo e movimento e perceber que no caso do movimento a gente tem que entender as coisas de uma forma um pouco mais complexa. Hoje, LM ajuda muito a entender mecanismos. E aí vem no experimento, testar o experimento, será que os efeitos, será que o grupo, existe efeito do grupo sobre alguma coisa? O GLM ajuda muito. A análise fatorial ajuda muito a entender os movimentos. A análise fatorial. A gente vai ter uma boa parte do curso 2 dedicado a isso aqui, que é a modelagem com ação estrutural. No curso 1 é só um comecinho, mas no curso 2 vai ter uma boa parte do curso dedicado a isso. As questões mecanísticas a gente estuda bem no GLM já, é mais fácil mas essa parte de movimento na psicologia e na psiquiatria é notável a falta de formação geral da galera. Tem pessoas que sabem isso bem? Tem, mas são poucas. Eu penso na média. A média ainda está muito ruim. Tem a ver com sintoma e comportamento. Tem a ver. O mecanismo é mais um sintoma e o movimento é mais um comportamento como um todo, agindo e tal. Tem um pouco a ver sim. Então, espero ter motivado vocês a perceber que a análise fatorial é legal, super legal, apesar de abstrata, ela é legal. Na aula que vem vai ficar bem mais operacional. Na aula que vem eu vou mostrar a conta, como é que faz e tal. Vou mostrar a diferença funcional da análise fatorial para o PCA. A gente faz um exemplo de cada um. E aí vem uma coisa importante, é como é que eu sei que minha análise fatorial ficou boa? Como é que eu sei que meu PCA ficou bom? Aí vai ter uma série de conceitos e indicadores de qualidade para a gente ver para você conseguir rodar a sua análise fatorial, que hoje é fácil. Qualquer programa roda, Jamovi, Jasp, USPCS, todos rodam tranquilamente. Mas o importante é como é que você descreve os resultados. A gente vai tentar fazer uma validação de uma escala para um conjunto de dados, para apenas aquele conjunto de dados na aula que vem como exemplo. Tudo bem, gente? Então, espero que vocês tenham aproveitado minha chá de cogumelo aqui com vocês, essa aula foi bem chá de cogumelo. Espero que ressignifique alguma coisa. E, de novo, gente, existe... Toda psicologia pode não ser na maceratidão. Tá bom? Toda psicologia. A gente consegue adaptar dessas formas gerando resultados bem interessantes. Tá, gente? Então, obrigado pela paciência e atenção de todos e a gente se vê na próxima aula. Tá bom? Uma continuação de análise fatorial. Obrigado, gente. Tchau. 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 Tchau.